A CIDADE NO BRASIL 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 Chegue junto com a gente Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Vai começar o jogo Vai começar o jogo Na Botafogo TV Esperando dar 15 horas No meu relógio Já passou das 15 horas Inclusive Começa o jogo É a semifinal Do Campeonato Carioca Em busca do Bi Vamos Fogão Já tocando bola Com a camisa meia dúzia Que é Chay Dali pra Adriele A capitã Maiara Vaz Caindo um pouquinho Pelo lado esquerdo É o Botafogo já começando Bem na posse de bola Vem-se embora o Fogão Chay de novo Vem cruzamento na área Um pouquinho forte A bola ficou com a Bibi De graça Um abraço pro Bruno Gabriel Aqui dizendo 2x0 Daqui a pouco Vou botar sua foto no ar Hein Bruno Tamo junto Edione Silva Bora Maiara Kelly Roberto Santos Todo mundo Muito obrigado pelo carinho Pela sua audiência Último jogo na sexta-feira A gente transmitiu aqui Botafogo venceu por 2x0 Gol de Tracy E gol de Driele Bola que volta ali atrás Tocando bola equipe do Vasco Vai fazendo passe a Fabiane Lembrando que outra semifinal Acontece hoje também A gente vai atualizando né Flamengo e Fluminense Enfrentam lá nas laranjeiras O primeiro jogo Exatamente As quatro equipes classificadas Pra essa semifinal Pra essas semifinais Do campeonato carioca Vem o Vasco Carol Outro lançamento ali na frente Bola perigosa Analo chega primeiro Tocando com o Xay Tá paralisada a partida Com impedimento É o que me parece Ju Eu fiquei na dúvida Se ela tinha marcado alguma falta Mas é Foi impedimento mesmo É Botafogo Que a gente conhece bem né O time que tá entrosado Tá jogando junto Há praticamente 3 anos né E é muito bom A gente ver essa Continuidade no trabalho Já é diferente do Vasco Que a equipe Começou a ser formada Esse ano né Novamente Mas não deixa de ser Uma equipe difícil A gente tem que ter Muita atenção Pra poder jogar hoje O jogo de sexta-feira Falou muito também O Botafogo Foi muito superior Nos dois tempos E a gente vai torcer Pra que aconteça A mesma coisa hoje Vambora Vambora É o Botafogo Tentativa na frente Era da Mayara Pra Xay Chega de primeira Cortando de qualquer maneira Fabiane Passa de bola da equipe Do Botafogo Começa pra cima Com muita posse de bola Um abraço Nanda Um abraço Jefferson Pereira Grande Bruno Gabriel Tá com o manto sagrado Pra apoiar a Xay Em casa Daqui a pouquinho Mostraremos sua foto no ar Sai tocando bola A equipe do Vasco Ficou no chão ali Me parece A Mayara Tentou sair o Vasco A bola voltou pra Mayara Quem sabe agora O passe na área Tira a zaga É lateral do Botafogo Que começa bem Lateral pode ser cobrado Pela Xay Jogada ali na frente Recebeu de volta Acabou sendo um pouquinho forte Apenas posse de bola Pra equipe do Vasco Dois minutinhos e trinta Vale lembrar né Que o primeiro jogo Acontece no Nivaldo Pereira Porque o Botafogo Foi o melhor colocado Entre o Botafogo e o Vasco Então tem a vantagem De decidir em casa Essa é a vantagem O tanto que o próximo jogo É sábado que vem O mesmo horário De hoje As três horas Lá no estádio Do Ronaldo Fenômeno Exatamente Aí Ju Jogando ao lado esquerdo Recomeçando tudo O jogo Pela equipe do Vasco Carol Bola ao meio Já está paralisado Já está paralisada a partida Falta pra equipe do Botafogo Intermediária do meio Pouco antes Ali do círculo central Tá aí Xay Aqui já volta ali atrás Chegando com o Malonda Faz o retorno Tá suspensa Então Eu ia falar sobre isso Os cartões nessa fase de mata-mata Quando entra a semifinal Os cartões são zerados Como dizem Então todo mundo aí Está liberado Para tomar cartão No caso se for Não tem essa questão De ser suspensa Para o próximo jogo Vem-se embora A equipe do Vasco Tá ali pelo meio Carolzinha Bateu para o gol Em dois tempos A Kelly Acabou escorregando Por ali E é escanteio para o Vasco Primeiro chute da partida Carolzinha bateu De muito longe Ju É Precisa tomar um pouco De cuidado com isso O Vasco tem jogadores Que tem essa qualidade Para o chute de longe De longa distância Botafogo tem que ficar atento Para não dar esse espaço A sorte que a Kelly Estava bem ali Só escorregou A bola acabou indo Para a linha de fundo Mas estava na bola Para poder fazer a defesa Não tomou tanto susto Mas se a gente der espaço O Vasco vai arrascar Um pouco mais de longe Até porque tem um pouco De dificuldade de chegar Tocando de pé em pé Vem bola na área Primeira chance Do Vasco da Gama Escanteio é pelo lado esquerdo Tá por ali nesse sol O Glaucio Carvalho Bola vai pingar na área Ali de perna direita Me parece a Índia Autorizada Atenção Vem cruzamento Fechadinho O Kelly estava nela Foi caindo ali Para o meio do gol Diga Ju Você tinha falado do sol Eu que estava em Auschim No último jogo Vasco-Botafogo Auschim faz muito calor E mais Assim Se aqui pode estar calor A gente está aqui No estúdio No ar-condicionado Mas lá fora Auschim faz o triplo Se duvidar Então está muito quente O horário também O sol torrando Então vamos torcer Todo mundo se hidratar direitinho Para dar tudo certo Sei que o calor Às vezes atrapalha um pouco Mas vamos embora Para isso daí Ainda bem que estamos No ar-condicionado Embora ali pela direita Xai chegou junto E botou para escanteio Posse de bola Da equipe do Vasco Escanteio agora É pelo lado direito Bola vai pingar Na área de novo Da Kelly E quem vai chegando ali Para cobrar É a Carol Está aí a Kelly Está aí Preocupação total O Vasco começa A pressionar Lógico Comecinho de jogo Mandante ao Vasco A volta Lembrando No sábado Às 15 horas Com transmissão Da Botafogo TV Lá vem Carol Olha o cruzamento Na área Quem sobe Toque de cabeça Passa por todo mundo Vamos ver agora O contra-ataque Vamos ver agora O contra-ataque Kelly tentou Passa E a bola bate Bate em cima Da Carolzinha Levou a melhor Jogadora do Vasco Partiu para cima Chegando por ali A Bruna na marcação Andriele vai também Bola ao meio Por ali Está Andressa Vem inversão De jogada Olha o perigo Passou pela Kelly Vai entrando E está aí O gol do Vasco O cruzamento Saiu A bola acabou Quicando Está no fundo Da rede O Vasco da Gama Está na frente Camisa número 11 Maiara E o Vasco Está na frente Ju O Botafogo Deu uma Cuchilada A gente tem Jogadores de muita Qualidade No sistema Defensivo Jogadoras altas Principalmente A Karen Não é uma equipe De se tomar Gols desse tipo Achei que a Kelly A bola quica Bem na frente Dela Ele não corta a luz Ali Exatamente Ela foi pega Desprevenida E a Chai Também não conseguiu Cortar Sair um pouco Mais da bola Mas tem muito Jogo pela frente A gente está falando De um jogo Difícil De semifinal A gente sabia Que seria difícil Dessa forma Mas vamos com tudo Tem muito jogo ainda Tem o jogo de volta Dá tempo de empatar De virar A gente sabe da qualidade Do jogo do Botafogo Também Vamos embora Vamos com tudo Tá certo Já tem falta O Bruno Gabriel Perguntando Para Yasmin Que está voltando Hoje o banco Estava machucado Voltando hoje Ao banco de reserva Com um tempinho fora E tem falta Para o Botafogo Falta em cima Da Drica Intermediária Esquerda O gol foi marcado Aos oito minutinhos E a Mayara A jogadora do Vasco Chegou ao seu terceiro gol Com a camisa do Vasco Nesse campeonato carioca Lembrando que A artilheira da competição É a Kelly Com onze gols marcados Exatamente Vamos fogão Tá aí a Xay Camisa meia dúzia Essa bola vai pingar na área Preocupação na defesa do Vasco Levantou o braço direito Deve vir jogada ensaiada Duas jogadoras na barreira Da equipe do Vasco Quase dez minutinhos Para variar o juiz Sempre conversando bastante Lá vem Xay Olha o cruzamento na área Quem chega Passou por todo mundo Olha o toque de cabeça Para fora Primeira chegada do fogão ali Primeira sensação De perigo para Bibi Veja no replay Como estava ali no segundo pau Só que essa bola Acabou pegando no chão E subindo Quem subiu ali Foi a Nalon O Botafogo chegou Já deu a resposta Logo depois de tomar o gol Pois é A bola subiu demais A gente viu que ela tentou Saltar ainda Para poder tentar Alguma coisa de cabeça Mas o Botafogo Não pode se desesperar Não tem nem porquê São dez minutos de jogo ainda E não tem porquê Ficar nessa ansiedade Afobação Ou algo do tipo Cabeça no lugar Botar a bola no chão Jogar de pé em pé E fazer o que a gente sabe Fazer de melhor Que é aproveitar os lados do campo Todos os espaços ocupar Quem sabe fazer com que Essa bola passe mais Pelo meio de campo A Adriele é uma jogadora De altíssima qualidade Ela mostrou Ela sempre vem mostrando Mas no último jogo Ela mostrou isso ainda mais Foi autora de um dos gols Do Botafogo E a gente quer ver ela Também atuando um pouquinho Mais nesse jogo Exatamente Toca na bola A equipe do Botafogo Tá aí Karen Bola direita com Bruna Vem lançamento na frente Foi muito forte Acabou saindo em lateral Posse de bola Para a equipe do Vasco E vale lembrar Gabiro Que o Botafogo Tem a vantagem do empate Nessa semifinal Porque foi o melhor colocado Entre o Botafogo e o Vasco No caso O segundo e o terceiro Se enfrentam O primeiro e o quarto Se enfrentam Então o Botafogo Tem a vantagem do empate Então é bom também Tirar proveito disso Lembrando que Quem tem que correr Teoricamente atrás É óbvio que todo mundo Quer vencer E ganhar sempre é bom Mas é o Vasco Que tem que correr atrás disso É e foi o segundo gol Que o Botafogo Tomou na competição O Botafogo tem a melhor defesa Da competição Segundo gol Tomado Posse de bola Para a equipe do Botafogo Lateral pelo lado esquerdo Ali vai ser cobrado pela Cha Um pouquinho antes Da linha divisória do gramado Na marca dos 11h40 Já cobrado Voltando mais atrás Com Kelly De Kelly A bola chega com Karen Lá vem Karen Bruna Partiu para cima Desabassou a linha divisória do gramado Foi bem agora a Bruna Fez boa finta O passe na frente Vamos ver se vai chegar A Kelly Acabou sendo um pouquinho forte Saindo em tiro de meta Quem está caindo muito Para a esquerda ali Que eu achei que fosse jogar Mais para o meio É a Mayara né Ju É exatamente A gente está vendo que ela A gente estava até discutindo aqui Quando a gente viu a escalação né Pensando no melhor Posicionamento né Da Mayara no jogo Que é uma jogadora de Extrema importância né Todos os gols né Pelo menos os principais gols Que o Botafogo tomou Uma grande parte Passaram pelos pés da Mayara É uma grande jogadora de criação Então Talvez Se ela se posicionasse um pouquinho mais pelo meio A gente daria um trabalho um pouquinho maior pelo Vasco Tentar fazer com que essa bola sempre passe por ela Exatamente Botafogo errou mais um passe Bola que volta para o Vasco Está ali Carol Voltando de marcha ré Mais atrás onde está Fabiane E começando o jogo à direita Pediu recebeu Índia Devolução a Fabiane Marcação ali da Drica Vai tentando Adiantar suas linhas E a equipe do Botafogo Do outro lado tem Carol Na verdade estava ali a Carolzinha Então passa a bola Bateu na frente E voltou É lateral para o Botafogo Amanhã tem mais futebol Amanhã tem Grêmio E Botafogo em áudio Aqui na Botafogo TV Cadu Macri Eu e Ju Estaremos nessa transmissão Chega junto com a gente Abaixa o som da sua TV Aumente o da Botafogo TV Vamos embora agora Drica Ela contra dois Vai bater para o gol Bateu Drica Subiu Tinha ali na esquerda a Mayara Que não gostou muito Viu Ju Pois é Ela pediu a bola E a Mayara sozinha É um perigo que só E ela não estava nem em posição de perdimento A Mayara tinha literalmente um corredor para poder chegar Me arrisco a dizer até que ficaria cara a cara com a goleira do Vasco E poderia até sair o gol de empate Ela ficou meio na bronca ali porque pediu a bola A Drica tentou o chute mas subiu demais Mas é isso É ir chegando Mas sempre levantar a cabeça e ver quem está chegando mais próximo A tentativa aí de tabela da equipe do Botafogo A bola ficou pelo alto Vem a Drica Tenta dominar A bola acaba quicando Drica foi atrás Voltou com a Mayara Tem a Xay mais à esquerda Mayara demorou um pouquinho Agora sim conseguiu com o Xay Volta tudo ali atrás Recomeçando o jogo da equipe do Botafogo Onde está a cara O círculo central fez o lançamento Bola na esquerda O toque de cabeça da Mayara Era para a Xay Saiu bem jogando a Índia Conseguiu evitar a saída de bola Vem o Vasco Tem falta Vem com falta Falta na intermediária esquerda Um pouquinho depois da linha divisória Vem o Botafogo agora Mais uma falta E agora uma falta dura Agora poderia pintar o cartão amarelo Foi em cima da Tracy Meu Deus Falta já cobrada Está de juiz conversando Falta ali no meio Um pouquinho depois Não sei se é uma característica do time do Vasco em si Mas no último jogo Principalmente na segunda etapa O time do Vasco bateu bastante E a Regina que foi a juíza do jogo Não Elas repararam Que ela não estava dando cartão Acho que nem teve cartão Se eu não me engano No último jogo Então elas aproveitaram O Botafogo tem que tomar muito cuidado com isso Ninguém quer perder nenhuma jogadora Para o próximo jogo Olha o lance da Mayara Foi um pouquinho forte Para a Kellen Mas vinha levando todo mundo a Mayara Acho que a Kellen não acreditou nessa bola A bola acabou saindo em tiro de merda Na marca dos 15 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Vasco No outro jogo está a 0 a 0 Fluminense Flamengo 15 minutos também Tiro de merda que vai ser cobrado lá de trás Pela Bibi Vai sair curtinha jogando Bola direita com o Fabiane Retorna tudo com o Bibi Vai tocando bola a equipe do Vasco No seu campo de defesa 1 a 0 Segue o jogo Lembrando o jogo de volta No sábado Você acompanha com imagens aqui na Botafogo TV O estádio Ronaldo Nazário Em São Cristóvão Xai Passou a linha divisória do gramado Botou na frente com a Mayara Mais atrás Bola que chega a Ju Santos Inverte bem A jogada chegando até Bruna Lá vem Bruna Vamos ver o cruzamento Na área Quem sobe Olha o toque de cabeça Cortou a zaga A bola está viva Drica bateu Pro gol em cima Na zaga de novo Chegou Chegou bem Agora o Botafogo A Ju que estava um pouquinho sumida Conseguiu achar Uma bola sensacional Ali para a Bruna Chegou bem Ju 2 Ju 2 O Vasco também é cheio de Ju A gente tem vários Jus Nesse campeonato Mas Botafogo tem essa dificuldade Quando vai crescer Porque vem o Vasco pela direita Agora Jennifer Vai dando a resposta ao Vasco Jennifer volta atrás com o Índia Uma marcação ali da Mayara Saiu com o bole Tudo a Índia É lateral para quem? Ô Bandeira Aparece aí para mim Eu acho que é lateral para o Vasco Mas tem jogadora caída Lá no meio campo Começo desse lance Ju Apareceu a Índia Que está caída Mas voltando Não, não é não Me equivoquei Mas voltando é o que eu estava falando O Botafogo tem dificuldade Quando vai chegando próximo do gol Geralmente fica um pouco ansioso E está errando esse último passe No último jogo O Gosto voltou praticamente Com a mesma escalação A gente só teve a Drica Que hoje está como titular E no último foi a Valéria Eu acho que eu gostaria de ver A Valéria seria uma peça interessante Para esse jogo Uma jogadora que se movimenta rápido Tem essa facilidade de arrancar E aproveita todos os espaços do campo E a Ju Santos Estou querendo ver mais Sabe aquela expectativa Quando a jogadora pega a bola E a gente quer ver um pouco mais dela É isso que a gente está esperando da Ju hoje Porque ela jogou muito no último jogo E a gente quer ver aquela Ju de sexta-feira Hoje também no campo de novo Era a Anny Barabá Se acompanha aí no replay Não sei se foi exatamente nesse lance não Porque já levantou a Anny Barabá Ela tomou uma falta Ou não falta ali no começo da jogada E o lateral agora Me parece que é do Botafogo Lembrando imagens cedidas gentilmente pela Vasco TV Está aí o Jorge Barcelos Treinador da equipe do Vasco Lateral de acobrado Para o Vasco Bola que volta A cante é defendida pelo Vasco Onde está a Fabiane Ali para a Kyla Retornando atrás com o Bibi Tem Bibi Tentou o lançamento Não, parou, pensou Se pressionar pode ser uma boa Agora sim o Botafogo recupera a bola Mas a bola volta para o Vasco Índia Passou pela Mayara Jogou atrás Vai tabelando o Vasco Jogada pelo meio Foi-se embora por ali a Ju Pacheco Passou por duas A terceira bem lá de trás A jogadora camisa número 19 Que era a Ju Santos O lateral é do Botafogo Bola que começa com o Karen Vermediária direita Vem começando a tocar a bola A equipe do Botafogo Tentando sair Tentando chegar nesse gol Lá da Bibi Está aí Bruna Driele Vai tentar o lançamento da Driele Foi muito forte Acho que a equipe sentiu esse gol Ju Acho que não uma questão de ansiedade e nervosismo A gente sabe que semifinal é sempre uma coisa complicada Nunca seria um jogo fácil Só que precisa entrar no jogo Parece que esse gol do Vasco Apesar de ter saído Eita Olha onde foi a Kelly Meu coração parou E vem o Vasco de novo Com muito espaço no meio Vem o chute de longe Ela passa à esquerda da Kelly Que teve que jogar de líbero Talvez tenha muito espaço ali pelo meio E ela está dando uma bronca ali Acho que está brigando até com a Adrile Que é ela que estava fazendo o gesto com as mãos Mas apesar do gol do Vasco ter saído muito cedo Com 10 minutos de jogo O Botafogo tem aquela ansiedade Tipo, preciso empatar logo Preciso marcar logo Para voltar para o jogo Parece que é isso E a Mayara vai com tudo Vai com você, Gabiru E vem Mayara Jogada na frente Bola que volta lá de trás com o Xay De novo com a Mayara Vai tocando bola bem Botafogo Olha onde está a Kelly Mayara conseguiu o drible Jogou ao meio Boa bola para a Adrile De Trivela Linda jogada para a Bruna Vai pingar a bola na área de novo O Bruna preferiu jogar atrás com o Ju Ju botou na perna esquerda Na verdade já saía 3 Esse cruzamento na área Tira a zaga Insiste o Botafogo Ju Santos Tira a zaga do Vasco Bola que volta de trás com o Trace Foi-se embora A Trace tentou a jogada individual Levou a melhor que ela Por ali, Carol Pertinho da bandeira dos canteiros Chutou em cima da Trace A bola sai em lateral Posse de bola para a equipe do Vasco Na marca dos 20 20 minutinhos É a hora do tempo técnico O que falar, Ju? Até porque é o calor que faz É... A hora de alinhar as ideias E aproveitar para beber uma água É... Mas é aquilo, né? Voltar para o jogo Ninguém quer tomar um gol Aos 10 minutos de jogo, né? Ninguém quer tomar um gol, né? Muito menos um gol cedo Porque você acaba Precisar reformular Tudo aquilo que você pensou Em suas estratégias Para poder empatar E virar uma partida Apesar do Botafogo Apesar do Botafogo ter a vantagem Do Ipate, né? Conhecendo essa equipe Conhecendo o Glaucio Principalmente A gente quer vencer E vencer sempre, né? E vencer bem Jogando como o Botafogo joga Com a sua marcação Em linha alta E a gente está com essa dificuldade Acho que não Por uma questão de Ah, o Botafogo sentiu o gol Mas naquele nervosismo E ansiedade De querer marcar logo, né? E não dá para fazer isso O gol vai sair na hora certa No momento certo E sempre fazendo O seu dever de casa, né? A questão de posicionamento A Mayara está jogando demais E muitas das vezes Está ocupando outros lugares Do campo Que a gente nem esperava, né? A gente esperava ver ela Um pouco mais pelo meio E ela está tendo muito Ela está tentando trabalhar Bastante com a Kelly Que é uma dupla muito boa, né? A Kelly que é artilheira A gente está doida Para ver ela marcar novamente Mas sentindo um pouco mais De falta desse meio de campo, né? E o Vasco parece Que entendeu isso Principalmente pelo último jogo, né? Deixou muito livre A Ju Santos A Adriele E essa marcação agora aumenta, né? Toda vez que a Ju recebe uma bola Ela está sempre marcada Por uma ou duas jogadoras E isso dificulta O Galsa vai ter que arrumar Um jeito aí De poder driblar Essa marcação do Vasco Quem sabe até mudar O posicionamento das jogadoras Não vejo uma questão De necessidade de mudar Peças agora, né? Fazer substituição Ou algo do tipo Mas quem sabe mudar O esquema tático Exatamente Enquanto o Glaucio Carvalho Conversa Caim, bota aquela foto Do Bruno Gabriel aí Que tem Um fã clube da Chay Da Natani, né? Chay, camisa meia dúzia Do Botafogo A Natani que joga também No Grêmio O Bruno Gabriel Que está sempre com a gente Conseguiu A camisa do fogão Está aí Bruno, um grande abraço Obrigado aí pelo carinho Que está sempre aqui Na Botafogo TV Bruno lá de Santos E o Bruno Que é o maior fã Vivo de Chay Locatelli Sempre falava com a gente Não, vocês não são É Eu fui falar que eu era Maior fã da Chay Nunca mais Maior fã da Chay Depois do Bruno Que fique registrado Exatamente As jogadoras vão voltando 1 a 0 Vasco Acho que tem muito jogo Pela frente Essa é a primeira partida O Botafogo ficou Em segundo lugar Com o mesmo número Do primeiro Que foi o Flamengo O Flamengo que pega o Fluminense Agora o Vasco Na terceira colocação O Botafogo joga Pela vantagem De dois empates E a segunda partida No sábado Com transmissão Da Botafogo TV Aí as jogadoras do Vasco Voltando E o sol Deve estar A beleza O sol de São Cristóvão Quando eu fui Eu fui sem trabalhar ainda Acabou a cerveja De São Cristóvão Esse tipo Cara A torcida do Botafogo Tem uma grande A proeza De sempre acabar Com a cerveja Dos lugares Assim Isso é uma coisa Natural até O pessoal já tem que Estar preparado pra isso E se São Cristóvão Estava calor Em Alche Então eu me arrisco a dizer Não quero nem saber Quantos grotas Estão fazendo Exatamente Vai voltar a rolar a bola E você vai acompanhando Aqui na Botafogo TV Amanhã tem futebol Campeonato Brasileiro De volta Grêmio e Botafogo Botafogo e Grêmio Direto de São Januário Você acompanha em áudio Aqui abaixo O som da sua TV Aumente o da Botafogo TV Já tem impedimento Com toque de mão Porque A Drica vinha correndo Por ali E eu já não entendo mais O que o juiz fala Tentando sair O Botafogo Vai tentando pressionar Essa saída Provavelmente foi isso Que o Glaucio pediu Mas o Vasco segue Tocando a bola Jogada ao lado esquerdo Com o Carolzinho Faz bem a finta E tome lançamento Para frente Mas se não está impedido Eu desisto De futebol Não Eu fiquei com medo De ele demorar Deixa eu analisar Aqui o lance Para ver se ele realmente Estava Não Mas foi até rápido Pelo amor de Deus Gente Sem condição Isso daí Lateral já cobrado Bola na frente No toque de cabeça Da Kelly E a bola acaba saindo Em lateral O lado direito Ju Não está funcionando Muito hoje Nesses lançamentos Porque Se eu não me engano Já quarto lançamento Do Botafogo Sai em lateral Pois é E Gabiro Não lembro de você ter Falado o nome Para as nossas jogadoras Atuando ali Pelo lado direito Sentindo um pouco Mais de falta Porque Muitas das jogadas E o Vasco Pelo visto Teve essa leitura De jogo De atuar Por ali Não lembro de você ter Falado o nome Da Bruna Por exemplo Então a gente está Tendo essa dificuldade De fazer umas jogadas Por ali Geralmente Quando a gente está Tentando E as bolas Chegam mais próximas Do gol Sempre estão com a Kelly Ou com a Mayara Vaz Lá pelo lado esquerdo A gente queria ver Se o lado direito Funcionando um pouquinho mais O Vasco parece que já Conseguiu identificar isso E vai forçar Isso para jogar Descente por ali Exatamente A falta agora É para a equipe do Vasco Você acompanha A camisa número 8 Andressa A bola vai pingar Na área de novo Do Botafogo Tem que se ligar Tem cruzamento Na entrada da área Cortada de qualquer maneira Por ali pela 3 Vamos embora Fogão Vamos embora Quem sabe agora Drica Bom passe Ao lado direito Tentativa de tabela Errada Bola volta para o Vasco Um passe da frente Bem Bruna Passando ao meio Ali com o Driele Foi puxada Sai da frente Deu vantagem Bruna Fez o passe Ali ao lado direito E mais uma vez Sai em lateral Mais uma jogada Pela direita Errada Por ali o Sol Deve estar atrapalhando Bastante Porque Parece replay Da jogada anterior Bola voltando Com Kyla Dali para Bibi Com a bola Bibi Na marcação Ali da Kelly Faz o passe A Índia Vai em cima Mayara Vai tentando pressionar Botafogo Vai chegando Para ali a Xai Também Conseguiu bem Mayara É habilidosa Fez bem A finta No passe A bola era boa E tem falta Foi bem a Mayara Agora Talvez a que esteja Mais procurando o jogo Em jogo Pois é Mayara Tem essa característica Uma jogadora Que sempre procura Estar presente Em todos os lados Do campo E tem a questão Da velocidade E sempre está No lugar certo No momento certo Na hora certa E sempre buscando Sair dessa marcação Do Vasco Que está até dobrando Para cima dela E ela sempre tentando Um jeito de sair Talvez a melhor jogadora Do Botafogo Nesse primeiro tempo Lá vem Xai Na marca dos 24 Quem sabe agora Concentração total Tem a chance O Botafogo Duas jogadoras Do Vasco Na barreira Capricha 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 Ela Xai Autorizado Cruzamento na área Passou por todo mundo Olha o toque de cabeça Em cima Na zaga do Vasco Escanteio Mais uma vez Passa por todo mundo A jogada chegou Do segundo pau Me parece Que foi Adriele Por ali Acabou desviando Na Kaila E saindo para escanteio É pela direita Veja aí o passe Da Xai Foi deixar passar O toque de cabeça Ali para trás Na verdade Era Nalon Mais Mais o escanteio Para o Botafogo 25 Xai Autorizada Olha o cruzamento Fechadinho na área O toque de cabeça Para fora Que chance Talvez a melhor Talvez não A melhor chance Do Botafogo Karen Chegou por ali Já estava vendida Bebe Quase Quase O gol de empate Ju Caraca Bateu A Karen Não percebeu Quando ela viu A bola já tida Para fora E quando ela viu Que passou muito perto Do gol Ela lamentou muito Porque a bola bateu Na parte de trás Da cabeça dela Ela não tinha reparado Mas por muito pouco O Botafogo No empate E vai com você Bebe E vem o Vasco agora Olha os ataques rápidos Já dá a resposta Pegada pelo lado esquerdo Foi bem Agora a Bruna Recuperou A bola Vai sair jogando Chutou em cima Da jogadora do Vasco Acabou perdendo E fez a falta Na hora do chute Levou o azar E acabou tocando ali E apareceu A Mayara E é falta para o Vasco Espera aí Caraca Isso aí foi um Isso aí foi um Aula do teatro Cara o pior Que a gente vendo A primeira vez Eu realmente achei Que ela tinha feito Mas sabe o que é o pior O árbitro estava Na cara do lance E a Bruna Nem toca nela Praticamente É bizarro Pois é Isso aí foi de frente Depois do que a Regione Fez sexta-feira Que ela deu uma falta Dentro da área E ela não comandou Deu fora né Mas foi dentro da área Enfim A gente não duvida mais nada Vem bola na área Do Botafogo A falta é pelo lado esquerdo Tá por ali a Carol Camisa meia dúzia Duas jogadoras na barreira Autorizada Vem cruzamento De perna direita Olha o perigo Toque de cabeça Sensacional O Kelly bateu em cima Na saga Vai entrar no Kelly De novo Quando a arbitragem As jogadoras do Vasco Ficam pedindo pênalti Que defesa Que defesa da Kelly De pênalti aonde? Me desculpe Mas que defesa Foi o toque de cabeça Foi um toque De costas da Kyla E a Kelly Salvando O Botafogo Mais uma vez Sofrendo na bola aérea A gente não costumava Sofrer esse tipo de coisa Só que o Vasco Tá sendo totalmente Soberando Nas bolas aéreas Ganhando todas Tô sentindo falta Da Nalon e da Karen Nessa presença diária Principalmente da Karen Que é uma jogadora Bem alta E sempre tá presente Geralmente corta todas Sentindo falta Tanto que o gol do Vasco Sai assim Teoricamente É uma jogadora Resvala de cabeça E acaba surpreendendo Todo mundo Então é tomar muito cuidado Com as bolas paradas Porque o Vasco Tá saindo muito melhor Do que a gente Nesse quesito E agora a gente tem Uma falta boa Em cima da Adriele Adriele que saiu Até mancando No último jogo Foi substituída por isso Adriele tá tudo bem Quer minha perna Tá aqui boazinha pra você A gente quer você inteira Vambora Maravilhosa a Marcela Por ali E a Adriele vai sentindo Fez a jogada ali pelo meio Aquele que é a Varo Salvando a equipe do Botafogo Quase o segundo gol Depois a equipe do Vasco Ficou pedindo um pênalti Que não houve Você acompanhou No detalhe Tá levantando a Adriele Falta ali no círculo central Falta pra equipe do Botafogo Falta que vai ser cobrada Lá de trás Chegando já quase aos 30 Falta cobrada Adriele Fez o passe na frente Devolução pra Adriele Bola volta com Mayara Mayara pra Adriele Fez o passe Conseguiu passar Foi tocando Adriele de calcanhar Tentou pra Adrica A bola vai caindo lá pra Shai Pelo lado esquerdo Shai pode cruzar Preferiu tocar na frente Vai tocando bola O Botafogo Tá por ali a Kelly Consegue o escanteio Escanteio pro Botafogo Mais uma pelo alto Tá ali Mayara Vem chegando a camisa Número 30 Vamos ver essa bola na área Mayara Vaz Pode cruzar fechado Pode cruzar aberto O Botafogo também Indo bem pelo alto Vai ali a Shai na sobra Vai vir jogada ensaiada Por ali Muito sol Tem que se aproveitar Do sol também Botafogo Cruzamento do primeiro pau Corta a zaga Mais um escanteio Tava ali a Jennifer Escanteio Lembrando As imagens são Da Vasco TV Cedidas Para a equipe Do Botafogo Para a Botafogo TV Agradecimento especial Aí pra Vasco TV Vem bola na área De novo Agora cruzamento Foi passando Por todo mundo Deu um tapa Bibi Já tem falta A bola foi direto Para o gol da Drica Mas teve falta na saída Mas uma cobrança fechada Talvez aberta um pouco Seja melhor Pois é A gente sempre ali no segundo pau Só que geralmente muito Para dentro do gol Acaba se facilitando muito Para a goleira do Vasco Ou até uma jogadora do Vasco Fazer esse corte Ou tirar a bola Fazer a defesa E a gente não está Sabendo aproveitar isso A gente teve até um rebote Mas não tinha ninguém Para poder receber Acabou tendo a falta Só que A Karen estava muito Próxima do gol Acabou ficando longe Desse lance Porque se ela pega ali Se não tivesse a falta Se ela chegar Já chutando A gente poderia ter tido Algum perigo Mas tentar aproveitar Essas bolas paradas O melhor possível Porque se a gente está Com um pouco mais de dificuldade De chegar até o gol Tocando bola É aproveitar Essas chances que a gente tem Exatamente Botafogo Que tem praticamente Três maneiras De jogar nessa competição A gente começou Com a Japa E a Mayara Um time mais ofensivo Quando pegava times Que o Botafogo Precisava ganhar de saldo E tem esse time Mais conservador Que é um conservador Em termos Já que a Mayara Está caindo pelo lado esquerdo Mas é mais travado No meio É, mas vai muito Também pela experiência A gente está falando A Japa até entrou No último jogo No segundo tempo É uma jogadora jovem Subiu recentemente Do Sub-20 Fez uma temporada Espetacular Com o Botafogo E realmente Precisava subir A gente estava Naquela expectativa De ver ela atuando Junto com as meninas Do profissional E tem feito Ótimas partidas Só que Em um jogo difícil Como esse Como clássico Muitas das vezes A experiência Chama para si Então Vamos dizer que É um pouco arriscado Entrar com uma jogadora Jovem Que tem uma qualidade Mas às vezes É necessário O esporte é feito Para arriscar também E muitas das vezes Quando o adversário Vem com um estilo De jogo diferente Ou uma estratégia Diferente Você tem que inovar E quem sabe A gente não consegue Viajar Até nesse final Do primeiro tempo Ou no segundo tempo Até para a gente ganhar Essa qualidade Essa velocidade Ali também No meio de campo Tô aqui lá atrás Com o Karen Boa bola Para a Bruna Já um pouco marcada Conseguiu passar Pela primeira Caiu Tentativa de passe Na frente Era para a Drica Tira a zaga E deu falta Da Bruna Ali de trás Uma falta retardada Demorou a beça Para marcar isso É Eu acho que ele esperou O que a bola ia fazer O que ia acontecer Como tem falta Para a equipe do Vasco Tem uma pergunta aqui O Bruno está perguntando Aqui A Xay Estou achando a Xay Um pouco presa Na defesa Na hora da criação Da jogada Qual a opinião Da Ju Sobre isso Eu não posso Não acho que é porque O Vasco entendeu Acho que teve uma leitura Muito boa Do jogo do Botafogo Principalmente na última partida Isso ajuda Para você Por coincidência O último jogo Do Botafogo e Vasco Na fase Na fase de grupos Ali Foi logo O último Antes da semifinal Que a gente pegou Acabou se enfrentando Eu acho que isso ajudou Para ter uma leitura Do adversário Maior Então A marcação Em cima da Xay Está muito grande Porque quem vê os jogos Do Botafogo Sabe que a Xay Não é só defensiva Ela muitas das vezes Vai até a linha de fundo Ajuda muito Na questão ofensiva Do Botafogo E hoje ela está Com um pouco mais de dificuldade E o Vasco está melhorando Sua marcação por isso Acho que é importante Também ter essa leitura Do Gloss Até para a gente Poder mudar alguma coisa E dar um suporte Até maior para ela Nesse lado esquerdo Exatamente Falta lá de trás Já cobrado E vem o Vasco O lançamento da frente Cortou a zaga Do Botafogo Vem tocando de pé em pé Agora foi muito forte Ali para a Xay Maiara Xay foi tocar de volta Para a Maiara E o ataque do Vasco É o que faz a pressão A gente está acostumado A ver o ataque do Botafogo Fazendo essa pressão Hoje é o ataque do Vasco Pois é Já tomou de novo Já tomou de novo Vem o passe na frente Olha o perigo aí com a Anny Caída Chegou por ali a três Se tira a zaga O chute em cima Na zaga Bola voltou ali atrás Agora o Botafogo Que fica com ela O Santos caiu E tem falta Falta no lugar perigoso De você cair Porque Muito Porque se ele também não dá O Vasco ia ficar com a bola de novo Porque já tinha uma jogadora nela Mas é aquilo Gabriel Você falou O Vasco é que faz essa pressão Na saída de bola Que é uma característica do Botafogo E o Botafogo não consegue Muitas das vezes Quando sai do seu campo De defesa É desse jeito Na maioria das vezes Tendo o chutão Nosso meio de campo Tá muito congestionado A bola não consegue passar por ali É E aí vem Vasco de novo Jogada pelo lado esquerdo Foi até ali a Jennifer Passou pela primeira Passou pela segunda Bonita jogada Se mandou Se mandou A equipe do Vasco Veio lá de trás A Bruna No carrinho E a falta É em cima da Bruna O Luiz deu a falta de ataque Mas que jogada Ali me pareceu Da Jennifer Veja como ela foi levando Não foi a Jennifer Não foi a Jennifer Não foi a Anne E sentiu o rosto Ou a perna Pode entrar A maca Aí a Anne Camisa número 9 Da equipe do Vasco E a segunda vez Que a Anne acaba caindo Sentindo A gente vai torcer Para que não seja nada sério Mas Foi um Queria ver o repli Depois Foi uma bela jogada Da Anne É né E foi um choque Meio feio assim Ela está Parece que está até chorando De dor Não consegue mexer o tornozelo Vamos torcer aí Para que não seja nada grave Nada sério também 15 horas Mais 39 minutinhos Amanhã Tem Botafogo e Grêmio São Januário Você acompanha em áudio Aqui 20 horas Aquele pré-jogo Começando antes Abaixa o som Na sua TV Aumente o da Botafogo TV Vem torcer com a gente E no sábado Tem mais jogo Tem a volta Na semifinal Do Campeonato Carioca Sob 15 Fluminense e Botafogo Às 9 E às 15 Tem a volta Do jogo aqui Do Campeonato Carioca Botafogo e Vasco Às 15 horas Tudo você vai acompanhar Na Botafogo TV É um prazer tê-los aqui Eu sou o Gabiru Vem comigo Que dá jogo 35 hein Olha o protetor aí meu amigo Vai ficar ruim pra você hein 35 e 40 Segue 1 a 0 Vasco Bola em jogo Maiara Vaz Passa pra Xay Vai cruzar a Xay Olha o cruzamento No segundo pau Passou pela Drica Sobrou a Drica Tá com ela Vai chutar pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Pra fora Eu vi essa bola lá dentro Da meia lua A Drica fez o giro Na hora do chute A Bibi foi A bola passou pertinho Acompanha no replay Bom giro Bom giro Bom giro Quase Quase menor chance Do Botafogo Muito bom O passe da Xay E é isso que a gente fala Quando ela tá sem a marcação Quando essa marcação Não tá dupla Ou tripla Por cima dela A gente consegue ver Uma Xay muito perigosa E que passe Sensacional A Drica Ela acabou fazendo um giro Um giro até difícil Ela ainda conseguiu o chute Pena que a bola foi pra fora A gente teve uma impressão De que a bola ia direitinho Pra dentro do gol Mas foi uma boa chegada Do Botafogo Talvez é com mais perigo Até agora E vem fogão de novo Jogado agora pelo lado esquerdo Girou pra cá Girou pra lá A Mayara Passe ao meio com o Driele Caiu o Driele Mais uma vez Tem falta O Botafogo tem a vantagem Mayara Na direita tem jogo A bola bateu nas costas Da Tracy E aí o Botafogo Desperdita essa vantagem E vem quando é ataque Duas contra duas Olha o perigo Tá a Anne Foi-se embora Fez a finta É habilidosa Tá na área Levou na frente Vai bater pro gol Bateu Kelly Bem posicionada O Botafogo tinha vantagem E o passe Acabou sendo meio afoito Porque a Bruna tava no lado direito E a Tracy tava de costas A bola bateu nas costas da Tracy Foi muito azar né A gente tava falando Nem que a gente De uma jogada de alta qualidade E tudo mais O que tem que tomar Com muito cuidado é isso A Direlli tem que tomar muito cuidado Pra não perder essa bola Ali no meio de campo Porque aí você mata Completamente tudo né Mais uma vez Mais uma vez Ju Pacheco No passe No giro da Anne E lá de trás Como sempre A incansável Batalhadora Sensacional Não falo mais dela Foi-se embora Caiu Falta Primeiro cartão Obrigada Juiz Obrigada Estão batendo Então E detalhe né No último jogo Elas começaram no segundo tempo Hoje elas anteciparam a bateção Começou logo nesse primeiro Tempo Mas ainda bem né Já era segunda ou terceira Se não me engano Que a Direlli toma ali Tava ficando sempre na pior né E agora O Vasco Que levou o primeiro amarelo Do jogo Vamos torcer aí Pra também que Eles dêem uma certa segurada né Porque agora aconteceu o primeiro Mas Gostando de ver melhor Essa movimentação do Botafogo Melhor ainda mais Por conta depois Dessa parada técnica né A gente vê um time melhor Daqui a pouco você confirma Quem foi o cartão amarelo Que passou ali rápido E esse número do Vasco Vou te falar Eu enxergo mal mas Tá eu tenho culpa De enxergar mal Mas acho que pra quem enxerga bem também Às vezes é difícil De longe E vem Botafogo Tentativa de lançamento Pra frente Bola que volta ali atrás Com o Nalon No círculo central Para Pensa Joga com o Karen Como o Alcio gosta Tá perdendo Mas tem que ir com calma Tem que saber a hora de ir pro ataque Vem lançamento Vai sair mais uma vez Não saiu não hein Foi ali a três E fez a falta Falta de ataque Falta na intermediária Esquerda defensiva Do Vasco Vai levantando por ali A Carol Falta pra equipe do Vasco da Gama E tem carta amarelo Meu amigo Rolou uns xingamentos ali Impulcáveis hein Ele expulsou o Jorge Expulsou o Jorge? Acho que ele foi assistente hein Vamos ver Meu pai ali Sabe o que que aconteceu Pra ele Cara Eu não sei se ele expulsou o Jorge Não foi Foi Ah tá Fiquei com medo Você é meu pai Meu pai é o Seu pai? Meu pai é o preparador físico do Vasco É mentira É verdade Eu fiquei achando que foi pra ele Porque ele apontou ele pro banco Aí eu Ih Deu ruim Inacreditável Essa informação Me pegou totalmente Esprevenido Perdão E Não mas não foi não Foi pra aquela Eu provavelmente Alguém da comissão técnica Ah se eu não me engano A auxiliar técnica do Jorge Bacelos É Não me recordo agora o nome É Provavelmente foi pra ela Mas você viu o que ela tava falando ali Exatamente Um fala junto Aí o outro Detalhe que tipo assim Pro juiz Ser um cartão vermelho assim De cara De primeira Não foi coisas leves não Aí tentativa do Botafogo Jogada pelo lado direito E mais uma vez O Botafogo perde a jogada ali Pelo lado direito Mais um passe Que acabou tocando Na três Se saindo em lateral O cartão amarelo foi pra Anny Marabá O homem lançamento na frente Vem o Vasco Voltando atrás com o Carolzinha De calcanhar Já no drible Bola que volta Até a zaga Onde está a Kyla Olha a Drica chegando Com falta O Botafogo ensaiou Ali uma pressão Na saída de bola Mas o juiz pegou a falta Tentativa da Drica Não e a gente também É questão de ir pro segundo tempo Ainda saindo atrás do placar É pegar um Vasco Que vai se aproveitar disso Até porque como o Botafogo Tem a vantagem do empate Tem um Vasco Que vai cair um pouco mais Vai fazer um pouco mais de cera Vai ser natural A gente ver isso E o Botafogo não pode cair Nesse jogo A gente tem que fazer o nosso Fazer a nossa parte E sair daqui com a vitória Tá aí Drielli Tentando passe na frente Bola volta até o meio Com o Andressa Botafogo recupera Tá passando ali A linha divisória do gramado Jogada é pelo lado esquerdo Voltando por ali com o Xay Nalon Vai tocando bola A equipe do Botafogo Na marca dos 41 minutos É o primeiro jogo Da semifinal Do Campeonato Carioca Botafogo atual Campeão em busca Do bi consecutivo Passe agora da Karen Saiu errado E Vasco já fica com ela Jogada pelo lado esquerdo Bola em profundidade Ali na frente Levou a melhora a Bruna Vai fazer o giro Bruna Ela contra a Carolzinha Bruna pisou em cima da bola Tentou calcanhar Conseguiu o lateral Lateral lá na intermediária Direita defensiva Do Botafogo Lembrando o jogo de volta 15 horas Botafogo TV 2 Beat E você acompanha aqui Com imagens no sábado Diretamente de São Cristóvão Estádio Ronaldo Nazário Galei pelo meio Ju Santos Bruna Mas já está chegando Com Karen De perna direita Já achou na longa Mas a esquerda Ainda tem a Xai Isso que ela vai fazer Bola que chega até Xai Pisou em cima da bola Vem lançamento na frente Lançamento é direto A tentativa Era para a Kelly Que parou ali no lance Pedindo uma falta Bola volta Para a equipe do Vasco Jennifer Contouvi ali de trás E mais uma vez A falta da Ju Santos A Kelly que começou Na direita Caiu para a esquerda Rodrigo fica ali Pelo meio O Botafogo Por vezes joga No 4-4-2 Por vezes O 4-3-6 Ou 4-1-2-3 Como você bem preferir Volta para a Índia Acho que para o Vasco Quanto mais o tempo passar Mais rápido Melhor Lembrando que ele tem jogo de volta Ainda tem muito jogo por aqui O Botafogo que venceu O Vasco da última sexta-feira Pela Taça Guanabara Por 2 a 0 Muito time A equipe do Botafogo Lateral posse de bola Para a equipe do Botafogo 43 Vai terminar o primeiro tempo Ali a Xai Pede a movimentação na frente Faz o passe Com o Andriele Dali para a Mayara Mayara traz com o Xai Bola volta para o Vasco E volta para a lateral Congestionado Lá do esquerdo Muito congestionado Lá do esquerdo A equipe do Botafogo A bandeira está por ali A Fabiana Falando alguma coisa Andriele Tentou chegar junto E teve falta Falta para a equipe do Vasco Falta para a equipe do Botafogo A Anny caiu por ali Tendo pedindo uma falta Anny Chega Já é a quarta vez Que você cai Não dá para ficar assim não É porque a Anny As duas chegaram com o pé alto É A Anny que pegou Então assim Ele marcou a falta Se ele marcasse para o Vasco Eu também não reclamaria Porque a Adriane Também chegou com o pé alto Só que não dá cara Toda disputa de bola Você cai E fica rolando 30, 40 segundos no chão Vai complicar bastante Tá aí Ju Santos Tenta sair o Botafogo Vamos ver se no Fizinho No primeiro tempo Bola com Bruna Voltando atrás com o Karen Já passa a linha divisória Do gramado de novo com o Ju Ativa no lançamento Na frente o Ju Santos Está ali para a Drica Bola que volta ali atrás Vem o Botafogo Jogada pela intermediária Direita agora para a esquerda Bola que chegou com a Mayara Vai tocando bola o Botafogo O Kellen partiu para cima Que linda jogada O Kellen caiu Tem falta Que jogadaça Que jogadaça O Kellen conseguiu Num lado congestionado É o segundo cartão amarelo No jogo Sensacional A Kellen Eram três jogadoras E o cartão amarelo Me parece Foi para a Índia agora Foi puxada ali A Índia Então o segundo cartão amarelo Está procurando a bola Até agora Porque o que a Kellen fez Coisa de maluco E agora com a Índia Amarelada A gente pode ir mais Pelo lado esquerdo Quarenta e cinco Mayara E Chay na bola Apenas três jogadores Do Vasco na barreira Vamos ver se agora A gente empata Lá vem Botafogo Lá vem Botafogo De futebol E regatas Atrás do Bi Chay Ou Mayara É a Mayara Cruzamento fechadinho Bi Solta Quase Que essa bola Foi parar lá dentro Essa em dois Mas acabou tendo falta Por ali Já pediu desculpa A Kellen A jogada foi para testar Mais a Bibi Porque foi muito fechada Foi praticamente Um chute direto E quase que soltou Olha a Kellen ali Quase que essa bola entra Ela pegou Em cima da linha Assim Quando ela solta Depois ela agarra Já em cima da linha Mas É o Botafogo No caso foi a Mayara Que tentou o chute Para o gol E tentar pegar a Bibi Que não Assim Não é muito alta É um tanto Desprevenida Mas acho que a gente Seria mais efeito Surtindo mais efeito Se a gente Já ia falar Não é a Anny De outra Eu ia assustar aqui Não Agora a camisa Número 11 Mayara Da equipe do VAR Mas ela vai ficar nisso A gente já imaginava Só esperava que demorasse Que fosse demorar um pouco mais Mas se a gente Tivesse jogado Se a Mayara Tivesse chutado a falta Procurando a cabeça De alguém Para tentar um cabeceio Ali da Kellen Da Kellen Que são praticamente As mais altas do time A gente teria um Sustinho a mais E talvez a gente Seria um pouco mais efetivo Mas vamos embora É isso É fazer o Vasco Sofrer também Entender que vai ter Uma pressão grande Não é um jogo fácil Grande abraço Para o maravilhoso Irmã Alves Que está aqui com a gente Felipe Esteves Todo mundo Muito obrigado pelo carinho Pela sua audiência Agora 15 horas Mais 50 minutos Vai terminar o primeiro tempo Primeiro jogo Da semifinal Do campeonato carioca Enquanto o Vasco Vai vencendo por 1x0 Vai atrás o Botafogo Karen Pegada pelo lado esquerdo Agora com o Nalon Dali na frente com a Mayara Marcação em cima Por ali sempre congestionada Ela consegue achar a Xai Fez bem a finta Foi puxada A Xai foi bem agora De pé em pé A tabela funcionou Xai tentou o lançamento Na frente Procurando o Kellen Primeiro que ela Chegou cortando Para ver a Fabiane Vai atrás a Mayara Caiu E caiu na hora Que o juiz apitou Termina o primeiro tempo Finalizado O senhor Carlos Tadeu Ferreira Casso Finaliza o primeiro tempo O Botafogo vai perdendo Parcialmente por 1x0 Para a equipe do Vasco A gente vai para um Rápido intervalo Já já voltamos Com muito mais Vem comigo Que dá jogo Eu sou o Gabiru Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor que participa Das minhas escolhas E veste a camisa 7 Prioridade na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade Seja onde for Uma coisa é certa Eu estou sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Para mostrar Para o mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso É o glorioso Mané A cada superação A cada grito De gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% Off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E sejam de forma Uma coisa é certa Eu tô sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora De campo Quando ninguém Acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% Off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade Seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém Acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% Off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E sejam de for Uma coisa é certa Eu tô sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora De campo Quando ninguém Acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda É isso aí Estamos de volta Intervalo de jogo Semifinal Do Campeonato Carioca Primeiro jogo Vasco vai vencendo Parcialmente A equipe do Botafogo Por 1 a 0 Lembrando Botafogo tem a vantagem De jogar por dois empates Pela melhor campanha Chegou em segundo lugar Na primeira fase Mesmo o número De pontos do Flamengo O Flamengo teve O saldo de gols melhor E o Botafogo Tendo essa vantagem Quanto o Vasco Acabou na terça Terceira colocação O que você achou Desse primeiro tempo Botafogo é pego Desprevenido Pelo Vasco Um gol Um tanto até estranho A Ju cai no lance Acho que esse é o lance Não Pensei que fosse Num gol Que a gente não esperava Tomar tão cedo Mesmo sabendo Da dificuldade Da partida Que ia ser O Botafogo Precisa estar ligado E eu vou repetir Uma fala que o Gabriel Fala em todas As transmissões do Botafogo É focado 100% E isso vale Para qualquer modalidade Qualquer coisa E no feminino Não vai ser diferente É um jogo difícil Apesar de serem Dois jogos A gente decide Em casa Tem essa vantagem Tem a vantagem Do empate A gente Quer vencer E quer vencer tudo Vencer bem É fazer ótimos jogos E o Botafogo E o Botafogo foi pego Desprevenido Porque é um gol Um tanto estranho A bola quica Logo na frente Da Kelly Ela acaba perdendo Esse tempo de bola Não consegue Fazer a defesa E até com a defesa Mesmo do Botafogo Com a zaga E sai muito cedo É um gol que sai Aos 10 minutos Então o tempo de reação Apesar de ser muito tempo Para poder reagir Fazer o empate E ter também a virada Pega um Botafogo Que ficou muito ansioso Para poder correr Atrás desse resultado E sem muita necessidade E o Vasco se aproveitou disso Conseguiu dobrar Sua marcação Principalmente ali No meio de campo Anulou bastante A Adriele E a Ju Santos Coisas que elas tiveram Muita liberdade Para fazer no último jogo Conseguiram trabalhar Muito bem O Botafogo tinha dificuldade De jogar pelo lado direito Estava acionando muito A Xai E a Mayara vai O Vasco percebeu E dobrou essa marcação também Só que agora Já na reta final O Botafogo melhorou bastante Depois da parada técnica Provavelmente a conversa Com o Glaucio Surtiu o efeito Porque a gente quer ver Independente de estar Jogando em casa ou fora A gente quer ver o Botafogo Botando pressão Jogando de linha alta Fazendo seu estilo de jogo E agora é jogar em cima Do lado direito do Vasco Aproveitar que a Índia Está amarelada Vamos ver se o Jorge Vai sacar logo ela Logo nesse segundo tempo Acho difícil Porque é uma das principais Jogadoras do Vasco No último jogo Até estava com a braçadeira De capitão Então é uma jogadora importante Talvez seja só substituído Em caso de extrema necessidade Então é aproveitar isso É a gente jogar agora Total no lado direito do Vasco Para quem sabe Não ter um cartão vermelho Aí no meio do jogo E a gente voltar mais ligada E também sem essa afobação Para poder marcar logo A gente sabe da qualidade Que o nosso time tem Tem jogadores de altíssimo nível No banco de reserva A Japa Seria uma peça interessante Para esse segundo tempo A própria Valéria também Venceu a direita Uma competição importantíssima Fechando Fechando não Não teve nenhuma troca Com muito calor Do lado esquerdo Chegou o Bruno Tem espaço Vai cruzar na área Olha o cruzamento O Drica tentou de cabeça Vamos ver Sobra passa por todo mundo Fica lá de trás A Ju Santos Feio negócio ali E a falta para o Vasco Foi paralisada a partida Porque por mais que a vantagem Estivesse acontecendo A jogadora do Vasco Capotou ali no chão Ju Caiu né Perdão Caiu e assim De uma maneira meio feia A gente vendo aqui Foi uma queda Esquisita Dela e da Ju A Ju No caso a jogadora do Vasco Levou a pior A gente vai torcer aí Para que não seja nada sério Os jogadores do Vasco Se reuniram ali Meio que chamaram os médicos De forma rápida Dá até uma aflição Assim Ela segue no chão Mas Que volte o quanto antes Essas trombadas Essas quedas São sempre Preocupantes né A gente vai ficar aqui Na torcida Para que não seja nada sério Exatamente A gente vai esperando aí Acabou acontecendo a falta Vindo da Ju Santos Lá da frente Está paralisada a partida Na marca dos dois minutinhos Fica tudo bem aí O jogador do Vasco Já vai levantando Se sou eu Ju Já era Eu ia para casa Com a ambulância Passar seis meses deitado Me leva no hospital Porque não tem o que fazer Ai gente Mas pior que a minha cara Assim Ah ela já está Já está levantando Pela forma de como As companheiras dela Chamaram os médicos Deixou um tanto aflito Mas está tudo bem Vamos embora Voltar para o jogo Ninguém quer esfriar não Já está todo mundo aí Começando a correr Atrativos objetivos A gente quer que o Botafogo Empate logo Então vamos embora Voltar para o jogo Ligada Exatamente O jogo está paralisado Um Tem o Vasco Zero Tem o Botafogo É semifinal Campeonato Carioca Feminino 2023 Está ali a Fabiane Ela vem de perna direita Faz o passe A frente Bola que cai Na cante É defendida Pelo Botafogo Chute lá de trás Chegando o Driele Botando o lado esquerdo Maiara Voltando mais atrás Ainda com o Xai Tem Ju Santos É isso que ela faz Já sona Ju Santos Já fez o giro Jogada ao meio Ainda na cante É defendida Pelas gloriosas Ju Santos Bola com o Bruno Botafogo Vai mudando o lado Nesse segundo tempo Vai tentando por ali O passe na frente Bola que chega primeiro Na Carol E a lateral pro Vasco Já cobrado Tem pressa O Botafogo Está ali o Trace E o juiz Essa eu não entendi Não é possível Que com esse sol Você consiga enxergar isso É impossível Sem óculos escuros Ele ter enxergado Eu pensei que ele tivesse Marcado falta no lance Porque a jogadora Do Botafogo Recebe um empurrão Antes da bola Ir para a linha lateral Aí eu entendi Que era para voltar Para ela cobrar uma falta E não o lateral Mas enfim Não entendi O lateral já cobrado Bola que volta Ali atrás com o Carol Chuta em cima da Trace Sai em lateral De novo Sempre ali perto A bandeirinha de escanteio O Botafogo No primeiro tempo Como a gente falou Tentou muitas jogadas Por ali Sem muito sucesso É a Carol Ladaga Vamos lá Ebrindo as imagens Cedidas Gentilmente Pela Vasco TV Ela já volta Pela cancha Defendida pelo Botafogo Com Karen Vai dali para Kelly Com ela Kelly Está aí a arqueira Do Botafogo O tempo vai passando rápido Lógico O jogador do Vasco Ficou caído Um tempo E a Kelly Fica meio sem opção Vai despachar Mandou um chute Para frente O passe foi bom Tentou por ali A Kelly Vem o Botafogo Com a Mayara De Kelly para Kelly É difícil Era Kelly Me desculpe Ali de novo Vem o Botafogo Nalon Shai Tentou o passe na frente Vai Botafogo De novo com o Shai Vai tocando bola Vai tentando por ali Adriele Caindo um pouquinho Para o lado esquerdo Perde a bola E vem Vasco Índia Outra passa A linha divisória Do gramado Olha o perigo Que são 3 pontos a 3 Agora 3 pontos a 4 Que a Bruna está voltando A Índia vai embora Vem cruzamento Na área Olha o perigo Corta a zaga Com o Nalon Jogada que caiu Lá pela esquerda Da Adriele Acabou perdendo a bola Por ali E o escanteio É pelo lado direito Está aí a Índia Que está amarelada E foi um bom cruzamento Se passa da Nalon A Anne Marabá Estava sozinha Para cravar E vem o escanteio Vem bola na área Da equipe do Botafogo Vem andando para ali A Carol Adaga Obviamente sem pressa alguma O Vasco vai vencendo Por 1 a 0 Primeiro jogo da semifinal Tem muito pela frente ainda Lembrando que o Botafogo Joga por 2 empates Lá vem Carol Na marca dos 6 minutinhos Vem bola na área Preocupação total da Kelly Vem Carol Olha o cruzamento Fechadinho Deu um tapa nela Na trave Sobrou o olho Perigo E o gol do Vasco É o segundo gol Do Vasco Ju Pacheco A bola foi fechadinha Deu um tapa nela A Kelly E a Ju Pacheco Botou no fundo Da rede Decretando a mudança No placar Agora o Vasco Tem 2 O Botafogo Tem 0 Ju O Botafogo Parece que dormiu No escanteio Tipo Não sei se ela Tiveram a impressão De que a bola Bate na trave Ia sair Elas pararam Ficaram olhando E todo mundo ficou olhando E a capitão do Vasco Totalmente sem marcação No meio Ali Bem na entrada Da pequena área Todo mundo foi na bola E Não Teve apagão ali Em todo mundo Estou parado Né Elas literalmente pararam E ficaram olhando a bola Viajando Assim Não sei O que aconteceu Apagão total É o segundo gol É o segundo gol do Vasco Da Gama Agora correr atrás Já pensar em mudar O Botafogo no segundo tempo Não conseguiu ainda chegar perto do gol da Bibi A gente até achou que poderia ter uma pressão total por ali E o Vasco faz o seu segundo gol Jogada pela direita que volta mais atrás com o Índia Índia na frente com o Andressa Tenta passar pelo meio Vamos ver como é que o Botafogo vai reagir Esse gol Um balde de água fria do segundo tempo E agora errou a Nallon E tem falta Vai tomar amarelo Não pode se perder E foi amarelo aí na Nallon Que deixou o braço ali Não pode se concentrar Uma falta Uma falta desnecessária Né Principalmente de um lado Que o Botafogo Tinha que ser Nossa Ela perdeu total o tempo da bola Viu que seria Realmente Ia se prejudicar totalmente Por conta disso E acabou deixando o braço Levou bem o cartão E o cachorro invadiu o campo O cachorro invade o campo Tomara que seja o cachorro da sorte Vambora cachorro Que traga sorte pro Botafogo Mas E tá bancando o cachorro O Botafogo precisa tomar muito cuidado com isso Não deixar Ainda tem muito jogo pela frente A gente sabe que tem Outra partida Mas não deixar isso entrar na mente De nenhuma ali Nenhuma partida Tá totalmente Acabado Ou algo do tipo A Nallon Deu uma cochilada ali Mas é voltar pro jogo Gente É se ligar novamente Vambora E lá vem Vasco Falta da intermediária direita Vamos chegando já na marca dos Quase 10 Do seguro tempo 2x0 Vence o Vasco Olha o cruzamento Perigoso Tirou a zaga Volta pra equipe do Vasco Lá pelo lado direito Com Jennifer Tentou o cruzamento Conseguiu Anne Tá na área É perigosa Botou o pé em cima da bola Ju Santos Chegou primeiro E é mais um escanteio Botafogo não voltou pro segundo tempo Ju E eu já pensaria em mudanças Esse Botafogo voltou até Mais desligado do que no primeiro tempo O Botafogo tinha até crescido Depois da parada técnica Volta Ainda tá no vestiário Exatamente Vamos ver o que o Glaucio Pode arrumar aí pra gente Não duvido Daqui a pouco já entra a Valéria Entra a Japa Porque tem que mudar Muita coisa nesse segundo tempo E tem mais uma chance O Vasco Foi de um escanteio Que saiu o segundo gol Vem bola Fechadinha de novo No segundo pau Subiu Kelly Deu um tapinha nela Pro outro lado E tentar de novo Por ali E é mais um escanteio Pro Vasco Que obviamente Você já não tinha pressa antes Não vai ter pressa agora Veja ali no segundo pau Tava junto com a Karen E é mais um escanteio Escanteio pelo lado esquerdo Dez minutinhos Não tem pressa nenhuma Vai chegando a Índia Camisa número dez Carolzinha também Bola vai vir pra área de novo Carolzinha autorizada Olha o cruzamento No segundo pau Quem sobe Toca de cabeça Tira por ali a Tracy Tem jogadora do Botafogo No chão E a arbitragem Nada deu Caiu Vai ter que levantar Foi a Kellen Eu achei que foi falta Também achei que foi falta Ali em cima da Kellen Leva ali pra trás Botafogo tentando sair ali de trás Vem cruzamento na área O perigo de ele Caiu Ficou pedindo o pênalti E vem o Botafogo No contra-ataque Vinha Vinha no contra-ataque Bola que volta Pro Vasco da Gama Tá ali a Bruna Que se adiantou muito Por sorte a Karen Tava ligada Passe na frente Pé em pé Tenta Saiu o Botafogo Nervosismo Já chegou Nas jogadoras do Botafogo O Driel Tá com ela Fez o passe Ao meio E vem fogão É com o Chay Foi levando Tem espaço agora Pode cruzar Preferiu partir pra cima Fez a finta Perdeu o ângulo Perdeu a bola Índia Chega primeiro por ali E o Juiz vai parar a partida Porque tem jogadora caída Provavelmente lá do outro lado Não Na verdade o Vasco Acho que devolveu essa bola Foi a Índia que caiu E ficou Vem no replay Ah não Não é esse Elas pediram um pênalti Nesse lance Queria ter visto o outro Da Kellen Ela foi na bola O Santos vai só na bola A jogadora do Vasco Cai depois E a Índia parece que levou A pior ali Tá sentindo bastante A camisa número 2 Do Vasco Na marca dos 11.50 O que fazer agora Porque Tá passando do tempo De trocar Tá passando do tempo E o Botafogo tá com dificuldade Geralmente quando pega a bola O Vasco tá se recompondo Muito rápido É Jogadores de velocidade Tentaria a Valéria A própria Japa mesmo Pra poder Mudar um pouquinho O meio de campo Pensaria de tirar A Ju Santos Não teria a Adriele Tiraria a Drica Colocaria a Valéria No lugar Acho que seriam umas boas Substituições E a gente dá uma outra cara Pro time Um motorzinho novo Um gás novo Tá aí saindo a camisa Número 2 Índia Não sei se ela vai conseguir Voltar Parece que tá tudo bem Com ela Na lateral Passa de bola Pra equipe do Botafogo Tá aí Tá aí Ju Passa com Mayara Voltando mais atrás Vai tocando bola O fogão Com o Xai E vai cruzar Vem bola na área Passou pela Drica Pela Bibi Você vê os jogadores do Botafogo No aquecimento ali atrás Do gol Da Bibi Que não tem pressa nenhuma 13 minutos Segundo tempo E amanhã tem mais futebol Botafogo e Grêmio Diretamente de São Januário Pra você Aqui na Botafogo TV Você acompanha em áudio Chega junto Abaixa o som da TV Aumente o da Botafogo TV E vem a torcer com a gente Mayara Já fez o giro Botou com o Xai De novo com Mayara Vem-se embora o Botafogo Passa aí na frente Tentativa No carrinho Recuperado Por ali Para Adriele Adriele pra Bruna Bruna pra Adriele De novo Adriele de primeira Vai tocando bonito Botafogo Passa e acabou saindo errado E recupera por ali Tentativa de pressão Na saída de bola Vem-se embora Agora Mayara Autora do primeiro gol Passa a linha divisória do gramado Leva pro meio Volta a bola mais atrás De calcanhar Recebe de volta Da Carolzinha De novo com Mayara Anne Fez bem a finta É perigosa Foi-se embora Corta a zaga Tracy Botafogo Tentativa de sair pelo meio Jus Santos Já fez o giro Fez o passe pra Xai Vem-se embora o Botafogo 14 minutinhos Já passa a linha divisória do gramado Fez o passe Que bonita bola pra Adriele Fez bem o giro Ali pertinho da bandeirinha Descantei Pode cruzar Tem a Kellen na área Cruzamento fechadinho Em cima da Bibi Tava no meio sozinha A Kellen E a bola ficou com a Bibi Passe bom Já tô vendo ali a Japa Talvez a Valéria E o Glaucio está ligado Na Botafogo TV Provavelmente me ouviu Mas vamos embora É isso que a gente quer A gente quer um gás de novo no time Alguém pra Pegar a bola Ligar o motorzinho E partir pra dentro do gol Mais uma falta ali em cima Mais uma falta ali em cima da Kellen Lembrando Os primeiros jogos da competição O time jogava com a Japa E com a Mayara Às vezes com três Seu Ju Santos A Ju Santos Menos Vamos ver se vai voltar A jogar que nem No começo da competição Vamos ver esse chute De longe De Bibi Já acabou sendo muito colocado Bibi agradeceu Apenas posse de bola Da equipe do Vasco Vai a Mayara Vaz Que apareceu pro jogo Bibi tá com ela Quinze minutinhos Vai trocar o Botafogo Já já É o primeiro jogo Da semifinal Do campeonato carioca Karen chegou A bola volta pra Drica Tentou a finta Conseguiu Levou ali pertinho Da linha lateral Lá vem Drica Tentou o passe A bola bate na Índia Vai atrás dela Adriele É lateral do Botafogo Deu aquele toquezinho Pra fazer aquela Ser a equipe do Vasco Vamos ver Vamos ver como é que vai fazer Já vejo Vamos lá Saiu a Adriele Tá aí a Japa Tá aí a Japa Já já a gente vai Camisa número 10 Japa vai entrando Ele só levantou a placa uma vez Entraram duas E só teve uma Quem entrou Quem saiu Mas a gente já viu Que a Adriele se mandou Parece que errou aquela placa Mas vem o Vasco Enquanto isso Ele claramente errou Não tem nem sete Pois é Isso que a gente está procurando aqui Já já a gente descobre Quem entrou Quem saiu A Valéria entrou também A Valéria Eu só não vi quem saiu Tá aí a Ju Santos Agora a gente vai ter que descobrir Na raça quem saiu A Drica já está por ali Poderia ser uma Entrando a Valéria E entrando a Japa Lembrando imagens fornecidas Pela Vasco TV Gentilmente para o Botafogo TV Tem o Vasco de novo Boa jogada pelo lado esquerdo Olha a Carol Tem espaço Olha o perigo Passa por todo mundo Tá ali a Valéria A camisa número 9 O 7 realmente foi erro Agora será que ela jogou a Karen Não né Olha o perigo na área Olha a chance do Vasco Jennifer Tá na área Caiu sozinha Karen Foi bem Mayara Vaz E por que ele parou agora? Mayara Vaz Saiu? Me parece que sim Tô indo por eliminação Já é tentativa da Anne Que caiu sozinha E depois fez a falta Só que a bola era do Botafogo Lá vem o Botafogo de novo Jogada pelo lado direito Bruna Vai retornando essa bola Mais atrás Dali pra Karen Karen tá com ela Passou pela Ju Santos O passe vai da direita pra Bruna Bruna na frente Tentava o passe pra Drica Drica brigou por ela Conseguiu chegar Fez o passe Bola que volta lá atrás Ju Santos Tentou ao meio Olha a bola passou pela Japa Bola que volta ali atrás Será que foi a Kelly que saiu? E vem o Botafogo de novo com o Japa Na frente Dali pra Japa Boa jogada Vamos ver agora o Botafogo Vamos ver agora o Botafogo Chegando no chute Pro gol da trave Explode no travessão A chance da Kelly Sensacional Fez a finta na Índia O chute Foi caindo, caindo, caindo Explodiu no travessão Primeira chance real Nesse segundo tempo Quase, quase um golaço Ju Esse o Botafogo que a gente quer ver Essa Kelly que a gente quer ver Que tem um chute super potente E tem a capacidade de fazer isso Por muito pouco a gente não diminui E se a gente não diminui agora A gente já muda o jogo completamente Uma virada de chave Mas o meu risco é dizer que a gente está sem a Tracy É isso mesmo O Bruno Gabriel já achou aqui no Twitter Obrigada Porque a placa de substituição É o cara teve um problema Ele só levantou a placa uma vez Levantou uma vez E se foi Tem jogadora caída por ali É a Mayara Autora do primeiro gol Não foi nada Chegou bem na bola na Alon Alon que tem o cartão amarelo Tem que ficar de olho E agora jogadoras do Vasco Vão caindo aí com cãibra 20 minutinhos Ju É, pois é E a gente já esperava A gente até comentava isso No primeiro tempo Que ainda mais agora Que abre 2x0 É uma grande vantagem Para o jogo de volta É natural que você tenha Jogadoras que vão fazer Essa famosa cera Vão ficar caídas Vão tentar sentir Fazer o relógio correr O Botafogo tem seu maior rival Agora que é o relógio E a gente tem que correr contra isso E agora para a área técnica Até para alinhar as ideias Aproveitar que As jogadoras que entraram Precisam estar ligadas Na estratégia de jogo E é bom falar com todo mundo junto O Glaucio vai precisar alinhar isso Então vamos torcer Para que dê tudo certo E a gente diminua ainda mais Esse placar Para a vantagem Voltar a ser ao nosso favor Empate seria ótimo Para a gente Já que a gente joga por um Então É se aproveitar disso E correr atrás disso também Exatamente Vai conversando ali Momento importante Que o Glaucio tem que Chegar e reorganizar Sua equipe A equipe está voltando a jogar Como jogou no começo Do campeonato Mais aberta ali A Japa que tem muita habilidade Fez parte bem Da base do Botafogo De futebol e regatas Agora com a Mayara Duas armadoras Só que saiu a Adriele Não esperava que fosse sair a Adriele Adriele camisa número 5 E também a Tracy Vamos ver como é que vai ficar o Botafogo O Santos provavelmente vai ficar um pouquinho mais atrás E vamos com tudo para cima Bom momento para ter essa parada técnica Já que o gol foi um balde de água fria E o Botafogo não conseguiu depois Chegar mais perto do gol da BB Bola vai voltar a rolar para você aqui na Botafogo TV Lembrando que esse é o primeiro jogo O sábado tem volta Diretamente de São Cristóvão Estádio Ronaldo, Nazário, Botafogo e Vasco 15 horas aqui para você Na Botafogo TV Esperamos vocês aqui para torcer juntos E vamos Tem muito jogo Tem muita semifinal pela frente Acreditando sempre Jogo que está paralisado Nesse momento No Nivaldo Prieto Vai vendo elas voltando A equipe do Vasco voltando obviamente mais devagar Porque o tempo é amigo do Vasco E inimigo do Botafogo Um abraço para o Ramon Couto Que está aqui com a gente Muito obrigado a todos pelo chat Pelo carinho, pela audiência Agora 16 horas mais 30 minutinhos Eu sou o Gabiru Vem comigo Que dá jogo Vai vir troca da equipe do Vasco também Me parece Está ali a camisa número 13 Eu acho que a Índia acabou saindo agora A gente já até esperava isso né Gabiro Por conta do cartão E é uma jogadora que vai com o Vasco agora Vamos ver agora Vamos ver agora Valéria está perto Bateu para o gol Para fora Ficou pedindo o pênalti Ficou pedindo o pênalti Porque foi desequilibrada A camisa 9 do fogão No passe Acabou perdendo o ângulo Na verdade Acho que ela demorou um pouquinho Para chutar A marcação estava dobrando muito Ela chutou até antes né Mas Ela já tinha duas jogadoras do Vasco vindo Acho que se ela chutasse Agora deu bom Olha Bruno Voltou para Ju Santos Botafogo melhora Botafogo já teve duas chances consecutivas Jogada pelo lado direito Está aí a Japa Tentando a zaga pela equipe do Botafogo Destacar De novo com Japa Passe na frente para a Drica Tentou a jogada bonita Bola aqui voltando para a Japa Brigou por ela Japa tentou passe na frente Chegou cortando a zaga De qualquer maneira Cortou Carol Bola volta até o círculo central No peito e no chão Chegando por ali Analon Essa esquerda E o Vasco vai se fechar completamente A gente não tem mais aquela Marcação alta E já tem o Botafogo Que a gente já está acostumado a ver Exatamente Só que agora vem o Vasco de novo Só que essa bola saiu Acho que saiu a Índia E entrou A Ana Carolina Camisa número 13 Já está em campo É confirmação das substituições Do Botafogo Que vem de novo Que vem de novo pelo lado esquerdo Valéria caindo por ali E é mais um lateral E o lateral é pertinho Da bandeirinha de escanteio Pela esquerda Bola na frente Vai subir o Bibi Sai jogando pelo lado esquerdo Sai jogando pelo lado esquerdo E a Bruno estava caindo por lá Vem o Botafogo de novo Lançamento na frente Bola para a Xai Em profundidade Ali no lado esquerdo Vem cruzamento na área Para Valéria Primeiro que ela Bibi Bibi chegou e ficou com ela Olha no replay Essa bola explodiu O Travessão Foi caindo E as três jogadoras O Botafogo correram muito Se pelo menos uma ele fica A bola sobrava Para ela ali É verdade O Travessão Foi tão boa cobrança Que é até o Travessão E mais gente caída Do Vasco, Ju É, a gente já esperava, né Quero ver quantos minutos De agressão ele vai dar Porque no primeiro tempo Ele deu três E já tinha jogadoras Caídas, né Essa daí já é a terceira Do Vasco É verdade O Botafogo que melhorou E melhorou bastante Duas bolas no Travessão Nos últimos minutos E a Japa continua A Índia continua em campo Tem que descobrir quem saiu Porque é difícil ver o número A numeração do Vasco E a placa não ajuda, né A gente não tá conseguindo ver O pessoal não tá levantando Lembrando a transmissão É do Vasco da Gama E o Vasco é menino Também não botou 24 e 40 2 a 0 2 a 0 Vence o Vasco Jogada na frente Karen Cadê o lado direito A bola que já chega Na Bruna Lá vem Bruna E se embora A jogadora do Botafogo A lateral fazendo um levantamento Na área A bola quebra a Valéria Ela tentou o toque de cabeça Mas as duas Estavam na mesma jogada A Drica fechou muito no momento E a bola fica de graça Para o Vasco Voltando para o Botafogo Com o Japa A habilidosa foi puxada Pediu a falta As vezes nada a marcar E agora vem Com desataque Com o Anny Tem que tomar cuidado ali A Nalon Porque a Nalon Tem cartão amarelo Tá ficando toda hora Na mano a mano, Ju Pois é E ela tá sendo a jogadora Que tá ficando A última, né No caso Só tá ela e a Kelly Lá atrás Então quando o Vasco Tem um contra-ataque E precisa fazer alguma falta Ela é a jogadora Que precisa fazer isso Sendo que ela é amarelada, né Talvez mudar aí Deixar na Nalon e E trazer mais a Karen Acho que vai ser mais interessante Ou então o Glaucio Vai ter que mudar A galera tá aqui pedindo pênalti Naquela jogada da Valéria Jogada anterior Ela que chegou ali Pelo lado direito Foi empurrada Antes de chutar Não tá muito na cara Desse árbitro Desse tipo de falta não E vamos ver agora Agora ainda saiu Mas não tem placa Não tem placa Tá ali a doutora Marcela Em campo Duas jogadoras já caídas Já estou preocupado ali Por esse lado esquerdo Do Botafogo Já canalão Tem esse cartão amarelo E as jogadas da Ana Estão indo todas por ali Tá aí o técnico Do equilíbrio do Vasco Jorge Barcelos 26 hein O rolando choque Vamos ver se a gente consegue Descobrir 500 Na equipe do Vasco Tá saindo ali a Ana E tá saindo também Analon 27 O tempo passa muito rápido Pra equipe do Botafogo Começa o jogo Lá nas laranjeiras Segue 0 a 0 Vem lançamento na área Olha o perigo Saiu Bebi Era a bola pra Valéria E agora vem Vasco Camisa número 15 Já a gente confirma Vai ser Mayara Vence embora Botafogo Mayara Passe na frente Foi errado Kellen briga por ela Consegue a jogada Ela contra duas Pode voltar pra Bruna Fez o passe Até o meio Chegando por ali Com o Ju Santos Fez cruzamento na área Em cima na zaga Insiste o Botafogo Com o Drica Tá na área Marcada Levou pra trás Tentou o passe Bola vinha pra Xai Xai briga por ela Japa Já fez a finta Japa Vai botar na área Acabou perdendo a bola Recuperada pela equipe do Vasco Mas a bola Ainda é do Botafogo A 15 Tabata Tá em campo Pela equipe do Vasco Então Realmente no lugar Da Carol Já desconfirma pra vocês Vem cruzamento Na área Apenas tiro de meta Apenas tiro de meta 28 e 20 Ju O que fazer agora O Botafogo melhora demais Melhora muito até E o Vasco Percebe isso Fica meio afobado E pelo menos vai vir Mais uma substituição ali O Láutico já chamou Alguém pra conversar Eu não posso realmente ficar quieto Porque eu tenho que usar Por tua cabeça Mas Vamos ver o Botafogo Recuperando a bola Com o Jus Santos Tentava o passe Pra Valéria Voltou pra Jus Santos Jus Santos no lado esquerdo Agora com o Japa Tem a passagem da Xai Japa levou Bateu pro gol Fraquinho E a Valéria Tava ali A bola passa A esquerda Da Bibi Mais uma chance Do Botafogo Mais uma chance Desperdiçada Jú E seria um Ótimo Excelente momento Pro Botafogo diminuir Porque o Botafogo Cresceria muito E o Vasco Entraria em desespero Total Né Com um time Que se fechou Completamente E até A gente até entende Né O Vasco se fechar tanto Abre dois gols De vantagem Não tem nem porque Se disparar pro ataque Vai com você Gabiro Ativa de lançamento Ali na frente Bola que volta Bate e volta Sai o Vasco Tentando jogar com Tabata Retorna pra ali Chegou com falta dura O Juiz marcou Mas marcou Atrasado demais Falta pro Botafogo Falta na intermediária Direita Ofensiva A bola vai pingar Na área Já ia falta Em cima da Ju Santos Nossa Senhora Isso é cartão Meu Deus Lá vem Shai E vem troca No Botafogo Na marca dos trios Trinta Isso aí Protetor Sempre Muito protetor Tem que ser fator Sempre Porque esse sol aí Filho Se eu pego Um sol desse Já era Camarão Lá vem bola na área Tem a chance Seu Botafogo Vamos ver se pelo alto Vamos ver se com a Shai É lá vem Shai Cruzamento No segundo pau Quem sobe Toque de cabeça Bibi Tava nela E agora E agora duas jogadoras Do Vasco Ao chão E assim Ficaremos O lançamento foi No segundo pau A Karen chegou junto E já vem Vasco Pedalou por ali A Tabata pra cima da Shai Botafogo todo desorganizado A Shai tem que voltar lá pro outro lado Lá vem Tabata Tem espaço pela esquerda Demorou um pouquinho Tentou o passe na frente Tem mais uma entrada no Vasco ali Entrou a Tabata E entrou também Na camisa número 16 Que é a esquerdinha Então a esquerdinha certamente Entrou no lugar da Carol Seis Esquerdinha Lembrando a transmissão Da Vasco TV Aqui Cedeu as imagens Gentilmente A Botafogo TV Agora errou a Kelly Agora errou Devolveu essa bola A Anne já tá com ela Jogada pelo lado direito Bola volta Cante defendida pelo Vasco Foi bem agora a Drica Foi bem agora a Drica Vamos ver nesse ponto de ataque Agora pode pintar Foi puxada a Valéria Na hora que ia passar Passa a bola E vem cartão amarelo Mais um cartão amarelo No jogo Você vê que a Drica Foi muito bem Essa pressão na saída de bola Que eu tava sentindo falta Jô Sentindo muita falta E a Drica Parece que Aparece mais nesse segundo tempo E a Valéria Muda completamente E vem Dose tripla Vamos embora Anda longe Já me parece É, já tá saindo Ela tá com o cartão amarelo Já entendi Agora vamos descobrir aí Já já quem tá entrando Quem tá saindo da equipe Do Botafogo Bruna também saindo Duas jogadoras do Botafogo Tainara vai entrar Tem mesa de 18 Tainara Daqui a pouco a gente passa Pra vocês as três alterações Do Botafogo de futebol E regatas Trinta e dois Vai continuar O senhor vai continuar O senhor vai continuar Pode parar Pode parar Pode parar Tá aí Nara Camisa número 18 Já em campo Vamos ver o Botafogo agora Vou pingar essa bola na área Vamos ver agora Vamos ver agora Parece que a Maísa Vem aí também A Kelly Daqui a pouquinho a gente Confirma pra vocês Vem lançamento Na área No segundo pau É bom Toque de cabeça Passa pela Valéria Ficou pedindo ali Um toque E apenas tiro de meta Cruzamento muito fechado E apenas tiro de meta Pro Vasco Ju A gente Tá chegando mais Tá dando mais perigo O Vasco já percebeu isso Tanto que a melhor jogadora Do Vasco No segundo tempo É a goleira Né Que tem Tá muito segura Tá muito bem Lembrando que nem é Não é a mesma goleira Do último jogo Né Então Hoje o Vasco Tá com só de goleira Titular Então Mais um motivo Pra estar sendo Um pouco mais difícil Né Mas É isso O Vasco joga Com o relógio A seu favor Os jogadores vão Continuar caindo Até o Ápito de fazer alguma coisa Olhar pro relógio Dar os acreditamentos Corretos Enfim Uns 10 minutos Você vai ter que dar Vamos lá Pra substituições Do Botafogo Saiu o Nalon Saiu a Bruna E saiu a Drica Entraram Luana Vitorinha E Tainara Show É O Botafogo só tá precisando Daquele acerto no final Tá fazendo tudo certo Só que muitas vezes O chute tá indo muito fraco Aí fica muito fácil Pra goleira do Vasco Ou indo pra fora É caprichar Mirar no gol Certo ali Pra gente sair daí Pelo menos com o empate Pra continuar essa vantagem Ao nosso favor Tem jogadora do Vasco Mais uma vez Vai saindo na maca 34 O tempo passa rápido Tem jogo de volta ainda Um gol agora seria Essencial Seria sensacional Vai dar tempo No empate O Botafogo lembrando Esses dois gols Que o Botafogo Levou hoje Entre os três Já levados O Botafogo Que tinha A melhor defesa A melhor defesa Da competição Tirou de meta Já cobrado Na verdade o juiz Deu uma falta Vem o Botafogo Jogada pelo lado esquerdo Com o Kelly Perna direita Vem cruzamento na área Bom Achou a chance Bibi Ficou com ela Tá faltando O último toque Passou pela Valéria E a Bibi Ficou com ela Vamos ver se agora A gente chega Vamos ver se agora A gente chega Jogada pela direita Com o Tainara Vem cruzamento de novo Para a Valéria Fazer furo Foi atrás dela A Kelly Teve a chance O Botafogo Teve mais uma chance A Valéria Pedalou Xai Pode cruzar na área De novo Bola para a Valéria A bola vai entrando Vai entrando Vai entrando GOOOOOOOL Do Botafogo No cruzamento No segundo pau Sensacional A Xai A bola passou pela Valéria Que tocou de casquinha Japa Botou no fundo Da rede Japa ou Luana Já já a gente confirma Mas Foi a Japa A Japa Vai decretando A mudança No placar No momento certo Na hora certa Esse é o Botafogo Que eu gosto Esse é o Botafogo Que eu conheço Japa O Botafogo Agora tem um O Vasco Tem dois Beijo Vambora Esse é o Botafogo Que a gente conhece Esse é o Botafogo Que a gente quer ver Que a gente quer ver Competindo Jogando É esse o Botafogo Do segundo tempo Mérito pro Glaucio Que soube ter Essa leitura de jogo E saber entender Quais as jogadoras Que precisavam entrar Pra poder ter Essa mudança Do placar Natural A gente ter uma equipe Que no primeiro tempo Não rendeu O esperado O Vasco Também surpreendeu Bastante Mas agora a gente Corre atrás Do prejuízo E pega um Vasco Que tá cansado Jogando mais atrás E que entra Em desespero total Porque a gente Tá mais próximo Do segundo Do que o Vasco De ampliar Vambora É um jogo Que muda Nesse momento Botafogo Tem aí Camisa número 8 Vitória Já botando na esquerda Vai com tudo Fogão Vai com tudo Fogão Da Lidy Chay Já jogou Pelo lado esquerdo Vamos ver agora A Kelly Levou na perna direita Pode bater Pro gol Preferiu cruzamento Pra Valéria A bola passa Do outro lado Chegou Tentando a Tainara Vai correr atrás dela E a bola sai Em lateral Tem que pegar no Gás Tem que pegar no Gás O Botafogo O momento é bom É o primeiro jogo Da semifinal Lembrando O Botafogo tem A vantagem De dois empates A Valéria Jussantos E a Carol Tá aí de novo Achei que a esquerdinha Tinha entrado no lugar dela Como a gente não vê a placa Tá aí a Carol Lançamento na frente E vem o Botafogo De novo Kellen Tá com ela Levou na perna esquerda Pode cruzar Na hora cruzou Arrasteirinho Era melhor ter cruzado Pelo alto Corta a zaga Tenta sair o Vasco Lá de trás Corta Ali de qualquer maneira A zaga da equipe do Botafogo Era Jussantos E é falta Falta de ataque Eu entendi Mas o Botafogo A gente faz um gol Importantíssimo Nessa reta final E agora a gente também não pode se desesperar Também Porque aí você piora tudo Aquilo que já tava certo encaixado Você desesperado Você começa a errar Passes que você não é pra errar Ou um chute que também não é pra errar Enfim Quem tá desesperado nesse momento é o Vasco Apesar da vantagem ser dele nesse momento Ele que tá com medo de levar o segundo gol Bola no chão Calma Falta pouco tempo Falta Mas a gente tem qualidade E tá mostrando isso Não dá pra se afobar E vem o lançamento da Jussantos Tá jogando de zagueira Jussantos tá jogando ali de zagueira Pelo lado direito A Karen foi pro lado esquerdo Me parece que a Tainara caiu ali mais pra direita A Vitorinha ficando no meio Então tá assim A gente teve uma mudança radical assim né Do esquema tático E a gente falava sobre isso Que o Vasco chega com um time bem diferente Comparado a sexta-feira né E o Botafogo não tava esperando pelo visto Só que o Glaucio conseguiu ter essa leitura né A gente consegue mudar isso Porque a gente tem jogadores de qualidade A gente tem jogadoras boas pra isso E que tem um entrosamento incrível E vai com você Vitorinha E vem Botafogo de novo Quem sabe agora A jogada pelo lado direito é boa Luana Ligou pra perna esquerda Luana Feriu jogar mais atrás Bola que chega com a Jussantos Vai cruzar a Ju Vem cruzamento É bom na área Olha o toque de cabeça da zaga do Vasco Tenta sair agora de qualquer maneira Mas sai Sentiu o gol Vasco Sentiu o gol Vasco Jogada da Karen Pra esquerda Pro Botafogo Vem parceira pra Xai Acabou saindo errado Olha a volta de novo Ju Santos Vamos chegando já aos 40 Vem Ju Santos Só de cruzamento na área Quem sobe O toque de cabeça A bola sobrou atrás Tira a zaga Deu sorte agora o Vasco Esquerdinha Montou o passe na frente Bola voltou pro Botafogo Jogada com o Ju Santos Dali pra Japa Autora do gol Do gol único na partida E vem troca daqui a pouquinho No Botafogo Insiste o Botafogo pela esquerda Tabela com a Xai De novo com o Japa Pode voltar atrás Lá vem Xai Olha o cruzamento Em cima da zaga Volta mais um lateral É final emocionante Nesse primeiro jogo Da semifinal do Campeonato Carioca Lá vem Xai Fez a finta Vem de perna direita Olha o cruzamento Cadê câmera? Olha o toque de cabeça Olha o toque de cabeça Gol É de empate É do Botafogo Em mais um passe da Xai A bola foi pro fundo da rede Nem o câmera conseguiu acompanhar Sensacional sempre ela Kellen Artilheira da competição Não por acaso Tava ali já do segundo pau Ela que chegou junto Se antecipou E botou no fundo da rede Decretando a mudança No placar Na Botafogo TV Agora o Vasco tem dois O fogão tem dois Kellen do Estrela Solitária de Condujo Sensacional Que virada assim do Botafogo Eu digo não virada de placar Mas a virada que o time dá Tipo de mente De mentalidade De comportamento Dentro de campo E isso fala muito De um Botafogo Que a gente conhece Há bastante tempo De que tem entrosamento De quem joga três anos juntos E isso conta muito E a Kellen chegou Seu décimo segundo gol É a artilheira Da competição A Mayara agora Tá saindo Que fez uma partidaça Então Que entregue Que virada Do Botafogo A gente ainda tem Aquele tempo mínimo Tem o tempo dos acréscimos E agora pega um Vasco Desesperado Com medo de levar a virada Vão pra tudo ou nada A vantagem ainda Agora é nossa de novo A gente tá jogando Pelo empate Tem essa vantagem Mas a gente quer sair daqui Com a vitória A gente tem qualidade E futebol pra isso Tem futebol pra isso Saiu a Mayara Weiss Entrou a 25 Kellen Tá em campo A camisa número 25 Kellen 42 O juiz dizia 40 Quando o Botafogo Empatou o jogo É o Botafogo Isso é Botafogo Correr atrás Mas eu guardei Eu guardei todas as quedas Do time do Vasco Pra dar 10 de acréscimo É O problema é que você cortou Mas o juiz não O juiz não Vem Botafogo O Kellen Foi embora Foi tocada Tem falta Tem falta O Vasco sentiu O Vasco sentiu O Botafogo foi pra cima Perdendo de 2 a 0 Já igualou Lembrando Dois empates A vantagem É do Botafogo Pela melhor campanha Um beijo grande pra Maíra Que tá aqui com a gente Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência É jogão Nessa tarde De muito calor No Rio de Janeiro E foi mais uma pro chão E foi mais uma pro chão ali E agora já não é cedo Agora é aquele momento Que realmente acontece Não tem como E a gente entende também E vem mais duas mexidas No Vasco Mas é porque Tá muito calor É um calor absurdo É um calor absurdo E a gente tá falando de jogadores Que se entregaram e jogaram Muito, né São quase 90 minutos, né É natural e normal Que elas sintam isso Até porque a gente sabe Que muitas vezes o tempo de preparo Elas jogaram na sexta juntas E hoje é um jogo super importante Então muitas das vezes A cabeça já não Tá mais correspondendo com o corpo Então é natural, né A gente vai torcer Pra que seja só uma câimbra normal E ninguém quer perder Se os jogadores importantes E a gente entende isso, né Mas o sol tá descascando Tá dando moca A gente tá aqui no estúdio Na beleza e tal E a gente não tem moral pra falar Nenhuma Detalhe que hoje Tá muito mais calor do que sexta-feira Sexta-feira ainda ficou nublado Então a gente ainda pegou sombra Ali na arquibancada Gabriel, eu não estava em campo Mas eu morria como se Estivesse correndo Durante 90 minutos Eu não quero nem imaginar elas Então é plausível Yasmin, número 14 Vai entrando E é isso aí Vem bola na área 44 Tem mais uma chance Quem sabe uma virada maravilhosa O Botafogo É a virada de chave É o primeiro jogo da semifinal O Botafogo atual campeão em 2022 Lá vem Shai de novo Olha o cruzamento Do segundo palco Quem sobe é Bibi fica com ela Tinha três jogadoras Três jogadoras A Shai que já fez duas assistências hoje Não à toa Tem o seu grande fã-clube Pessoa dedicada Demais a Botafogo Foi bem agora a Tainara Foi bem Já recuperou a bola pro Botafogo Ruana Bola pra Tainara Tainara caiu a bola Falta pra Luana Que deixa sair Mais um lateral pro Botafogo Tá meio congestionado pra ele Pede a movimentação Vai jogar na frente Tentativa do toque de cabeça Tainara dominou Tentou o toque mais atrás Tira a zaga Ela passou pela Kelly Volta lá atrás Karen de primeira Tocando mais à direita Domina bonito Luana Bonita jogada com Vitorinha Vitorinha acabou jogando na frente Conseguiu o passe Mais à direita Ainda onde está a Tainara Fez o drible de Macharé Jogou ao meio Boa A bola Deu no meio pra Japa Adiantou um pouquinho Foi tocada Acabou tocando mais à frente Bola bateu Voltou pro Botafogo Keulen fez o giro Bateu pro gol Ela subiu 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 E passou longe Do gol da Bibi Apenas tiro de meta Pro Vasco Um segundo tempo Que não começou bem Pro Botafogo O Vasco Cumpriou sua vantagem E a gente foi atrás Nas trocas E conseguiu aí Esse empate Um empate muito bom Lembrando Tem jogo de volta E a vantagem de dois jogos De dois empates É do Botafogo E vai atrás Olha essa saída de bola Na dificuldade Chay chegou bem por ali Mas a bola volta Do Vasco O Joutinho ali na frente Vai ficar com a Ju Santos Tem que chegar primeiro Chegou primeiro Acabou tocando ali atrás Vem o Vasco Jogada pela intermediária esquerda Tem bola na direita Bola que chega A Ana Caroline Evita a saída de bola Vai jogar essa bola na área Na verdade era Tabata A bola passou por todo mundo Olha o perigo ali de trás Esquerdinha Bateu pro gol Sumiu E foi longe Apenas tiro de meta Pra equipe do Vasco Tiro de meta Que vai ser cobrado lá de trás Pela Kelly 46 46 46 minutos Segundo tempo Vai terminar o jogo Lembrando Sábado tem a volta Sábado tem a volta Lá em São Cristóvão Aí o manda do Botafogo Só que vem o Vasco de novo Chegando Kelly Saiu de um tapinha Nela É atrás dela Luana Deu chute rasteirinho Bola ficou ali atrás E tem falta Falta de ataque Veja aí Jogada no segundo pau E era pra Ana Carolina E foi bem Agora Kelly Deu um tapinha na bola Bola foi lá pro outro lado 47 Tá aí a tabla Da camisa número 15 Lembrando a transmissão É Da Vasco TV Você deu gentilmente As imagens aqui do Botafogo Karen Pegada pelo lado esquerdo Ao segundo tempo de jogo Se encaminhando ao final Já chegamos aos 47 Aí o passo foi muito forte Eu acho que ele deu 6 minutos Mas eu me recuso A ver 6 minutos Parece que temos 6 minutinhos A mais do jogo Então vamos até 51 É, foi 6 minutos 6 minutos então confirmados Vamos até 51 E é lateral pro Vasco E volta a atacar É, se bem que eu vi 10 minutos Mas ele realmente não viu Praticamente todos os jogadores Do Vasco caíram no campo E ficaram mais ou menos Um minuto parado Cada um Lateral pelo lado direito Lançamento mais à frente E o Vasco ainda vai tentando também Anny Japa foi bem Japa foi bem por ali Sai jogando o Botafogo Tentando o Kellen De novo com a Xai Acabou sendo forte Era o momento ali Que o Botafogo vê O Vasco com muitas jogadoras E o lateral pela direita Tá chegando pra ali A Jennifer Vai mandar na área Não prefira mandar mais A direita por ali Xai chegou junto A bola vai saindo Japa chegou lá de trás Despaixa a pelota Tenta o Botafogo sair Não consegue Agora sim Quem sabe pelo lado esquerdo Agora adiantando um pouquinho A Valéria caiu A bola saiu em posse Bola do Botafogo De futebol e regatas Chega o repete Chegando lá de trás A Yasmin No carrinho Em cima da Valéria Na verdade O árbitro pegou Ninguém entendeu nada Eu também não entendo O que o árbitro diz E a lateral Botando o lado de trás Despachando o Kellen 49 Mais dois minutinhos E o juiz agora Disse que não foi nada E se arrependeu Eu tô falando que eu não entendo O que eles falam Ele tá mais perdido Ele segue em tiroteio A falta Só se foi falta Da jogadora do Vasco E olha só Ele fala Não foi nada Aí se arrepende Agora eu marquei É vi que eu errei Parabéns Coisas que a gente vai Se acostumando Falta na intermediária direita Vai terminar o jogo Mais um minuto e trinta Aliás esses seis minutos Praticamente foram paralisados Insiste o Vasco O Botafogo tenta roubar essa bola Agora ele disse que não foi nada Agora ele disse que não foi nada Vamos ver se a gente consegue Com o Kellen Descendo pelo lado esquerdo Tenta o passe Demorou um pouquinho Acabou perdendo a bola O que é esse braço pro alto? Olha isso Parece uma dança Briga por ela Já pensou com muita vontade A Japa A gente sempre acreditou na Japa A gente faz a base Eu acho que não dá pra se Surpreender com arbitragem Em jogos Assim A gente sempre Se surpreende Vai bola pra área É o último lance da partida Mais cinquenta segundinhos Sai daí juiz Ela vai andando por ali O senhor Carlos Tadeu Ferreira E o jogo de volta Sempre lembrando No sábado O Botafogo com a vantagem De mais um empate Cinquenta minutos e trinta Lá vem Chay Cruzamento Pra área Passou por todo mundo Vamos ver essa sobra Tentou Vitória Bola sobrou Vai pintar O gol de virada Já está paralisada Valéria estava ali de frente Vai terminar o jogo Vamos ver o que aconteceu Estava impedida a Valéria Bola da Vitorinha Teve a chance O Botafogo vai terminar Já chegamos ao cinquenta e um O juiz já Com apito na boca Louco pra terminar essa partida Vez bem a finta lá de trás O jogador aquela esquerdinha Jogou ao meio Veio lá de trás E tem falta Falta pelo lado esquerdo Um jogo que o Vasco chegou a abrir 2x0 O Botafogo foi atrás Quando terminou Finalizado o primeiro jogo Semifinal Campeonato Carioca O Vasco fez 2x0 O Botafogo foi atrás Com Japa Com Kelly Artilheira da competição Empatando tudo O jogo de volta É no próximo sábado Ju É isso Não chegamos a virar o placar Mas a gente tem uma virada Em campo Sensacional Extraordinária O Vasco Acaba cansando Mais no segundo tempo E o Botafogo se aproveitou disso Parabéns pro Glaucio Que também teve uma leitura De jogo Absurda É por isso que ele é o treinador Soube Olhar E saber quais jogadoras Colocar Onde tinha que entrar o que Onde tinha que ter mudança E que deu muito certo A gente sai de um jogo Onde foi tudo igual E vamos decidir em casa Que era o que a gente queria Era o que a gente precisava E a vantagem ainda É o nosso favor Então é isso Vamos embora Vamos pro tudo ou nada Agora o Glaucio Tá parecendo Minha juventude Petropolitana Quando tá 40 graus A gente sai todo de preto Quando eu era grunge Tá aí o Glaucio Nesse calor Todo de preto Pelo amor de Deus Cara É bizarro demais Assim Mas Foram gigantes Né É uma entrega Absurda E de um Botafogo Que a gente quer ver sempre É um Botafogo do segundo tempo Que a gente queria ver Desde o primeiro Ok Que a gente pegou Uma equipe tão bem difícil Uma equipe que mudou De sexta-feira até hoje Era uma outra goleira E uma goleira De alta qualidade Que o Vasco tem Mas a gente soube Sofrer Ao mesmo tempo Que a gente soube sofrer A gente soube aproveitar Os nossos momentos E marcar Quando teve chance Né E é isso Que sábado Seja um jogo Ainda melhor pra gente Que a gente Tire proveito disso Convocar o torcedor também Lembrando que a entrada Gratuita Já vai ter passado Show Já vai ter passado O jogo do Botafogo Então por que não Relaxar assistindo O jogo do Feminino E apoiando as Gloriosas Pra poder ir Pra uma final gigantesca Rumo ao birro E mais um título Pra ir pra nossa prateleira Porque elas merecem Estão jogando demais E em casa vai ser Um jogo ainda melhor Exatamente Vocês estão revendo Os gols da partida Tá aí o primeiro Do Botafogo Prozamento da Xai Que passa pela Valéria E não passa pela Japa Bola no fundo da rede Esse foi o primeiro gol Do Botafogo Na partida Já no segundo tempo Um abraço pra Emanuele Viana Que tá aqui também Com a gente Tá aí o primeiro gol Do Botafogo E o segundo Cruzamento Da Xai E a Kellen Botando no fundo Da rede Kellen Artilheira da competição Doze gols né Ju Isso Décimo segundo O gol dela E é gol de artilheira Aquela que sobe Uma cabeçada Ela chega a comemorar Até Esperando o abraço De todo mundo Ela merece Estava merecendo demais Exatamente Um grande abraço A todos Da Live Sports Da Botafogo TV Um agradecimento também A Vasco TV Pelas imagens Eu sou o Gabiru Vem comigo que tá jogo Até a próxima Ju Até a Gabi Vambora Bora levar esse título Vamos embora Fui galera Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% Off Na Botafogo Store Isso não é Um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco Não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora De campo Quando ninguém Acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda E até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto